de defesa dos direitos da mulher da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam registro biométrico no terminal. Aproveito aqui para desejar boa tarde a todas e todos, saudar e cumprimentar a presença da deputada Macaé Varisso conosco hoje aqui na comissão, agradecer a presença de toda a equipe técnica da casa e dos nossos gabinetes. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomenda aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem o uso de materiais e a realização de pronunciamentos que abordem temas eleitorais ou caracterizados em pedido de voto. Suspenda a reunião por alguns minutos. Quero aqui agradecer a presença de todas as pessoas aqui conosco presentes, nossas convidadas para audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater o Júlio das Pretas para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, exploração e o racismo. Quero convidar para tomar assento conosco à mesa... As nossas convidadas, Linda Assis Silva Assis, assistente em saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco. Convidamos também Joyce Aragão de Jesus, médica coordenadora geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Maria Zenó Soares da Silva, presidenta da Associação de Pessoas com Doença Falsiforme e Talassemia de Belo Horizonte e região metropolitana, coordenadora da Federação Nacional de Associação das Pessoas com Doença Falsiforme do Brasil. Quero registrar aqui também a presença de Carmen Solange Maciel Franco, consultora do Ministério da Saúde. Bom, gente, eu estou com o presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na casa, local onde nós realizamos essa audiência, e nesse primeiro momento eu vou passar a palavra para a minha colega, deputada Macaé Evaristo, para que ela possa fazer as suas colocações iniciais à nossa audiência, considerando que o requerimento que promove essa audiência é um requerimento coletivo, é o requerimento da bancada das mulheres negras aqui da casa, assinados e provocadas pela Macaé, assinados pelo André de Jesus, por mim e pela deputada Leninha. Então, passo aqui a palavra para a Macaé como proponente dessa audiência, fazendo esforços que têm sido muito rotineiro aqui nessa casa e também de muito sucesso, que é a nossa bancada negra se articular como um bloco potente, não é, Macaé? E conseguir aí impactar várias realidades e não só mudar a cara da política mineira, a cara do parlamento, com os nossos corpos, com as nossas vozes, mas literalmente promover mudança na perspectiva da nossa população. Então, com a palavra, Macaé Evaristo. Gente, boa tarde para todo mundo. Eu quero primeiro dizer da alegria de nós estarmos realizando essa sessão aqui do Júlio das Pretas. Nós temos aqui uma bancada preta muito importante, muito potente, de mulheres muito aguerridas e representativas do nosso Estado e realizar uma audiência também com convidadas tão importantes, que tem uma trajetória muito forte na luta pelo direito à saúde integral, na luta pelo direito à saúde da população negra. E, para nós, é uma grande honra receber aqui as nossas convidadas, a Linda Cis, Silva Cis, que veio lá de Pernambuco, não é, Linda Cis? A doutora Joyce Aragão de Jesus. Gente, a doutora Joyce é, sim, uma lutadora, uma pesquisadora e, mais do que tudo, é a pessoa que, junto com os movimentos sociais, junto com o movimento negro, junto com as pessoas que lutam pela atenção integral às pessoas com doença falciforme, construíram essa política dentro do SUS, construíram essa política para o Brasil e lutam todos os dias para que nós consigamos fazer com que essas pessoas efetivamente tenham a sua saúde garantida, da sua proteção integral. E a nossa Zenó, que eu acho que... Eu não vou falar que dispensa apresentação, mas nós estamos falando para todo o Estado de Minas Gerais. Mas eu sei que, em qualquer município de Minas Gerais que tem uma pessoa com doença falciforme, essa pessoa conhece a nossa companheira Zenó, que dedicou a sua vida a essa luta e dedica e é capaz de acompanhar e saber nominalmente, criança por criança, mulher por mulher, jovem por jovem, o que está acontecendo na vida e no cotidiano das pessoas com doença falciforme. E que é muito responsável por ensinar a todos nós a gravidade dessa doença e, ao mesmo tempo, incidir para que nós pudéssemos construir política pública, incidir sobre o Estado brasileiro para que nós pudéssemos construir política pública. E, esse ano, felizmente, deputada Ana Paula, nós conseguimos aprovar nessa casa uma legislação, um PL, gente, que eu falo que não é de minha autoria, esse PL é de autoria do movimento. Eu fui só o mecanismo para que esse PL pudesse tramitar nessa casa, mas um PL que dispõe sobre atenção integral à saúde das pessoas com doença falciforme e outras hemoglobinopatias, o sistema único de saúde e que dá outras providências. Essas mulheres que estão aqui podem dizer muito mais do que eu sobre as intercorrências e sobre o que nós precisamos fazer para garantir uma vida digna para as pessoas com doença falciforme. E também podem nos ajudar a apontar caminho. Nesse julho das pretas, nós elegemos as quatro parlamentares, aqui, nós costumamos dizer que é a nossa bancada preta, nós elegemos dar maior visibilidade a esse tema, tendo aprovado o projeto, porque nós precisamos avançar cada vez mais para que essa política seja implementada. E é muito importante dizer que Minas Gerais tem uma história bonita nessa construção, por força da luta, e nós temos que reconhecer, por força da luta da DRE Minas, que tem aqui a nossa Zenó como a impulsionadora. Nós não podemos deixar também, né, Zenó, de dizer da importância da Universidade Federal de Minas Gerais, do NUPAD e do EMOMINAS, de como que eles assumiram essa agenda e, no meio das maiores dificuldades, tem contribuído cotidianamente para que nós possamos avançar e que nós, inclusive, possamos servir de exemplo para outros estados no país. Então, eu saúdo a presença de todos e de todas. E eu vou dizer, gente, não é à toa que essa mesa é só de mulheres. Não é? Essa mesa é só de mulheres, porque essa luta não é brincadeira, né, gente? É preciso muita força, muita energia, persistência e criatividade. Então, feliz demais, nosso Júlio das Pretas, com essa bancada preta, para a gente debater o direito à vida e à dignidade das pessoas com doença falciforme. E agradecer, mais uma vez, a deputada Ana Paula, que é a nossa coordenadora, líder, presidente da Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher, que é sempre parceira de primeira hora em todas essas lutas. Hoje a gente vai falar de uma questão interseccional. Nós vamos falar da anemia falciforme, mas nós vamos falar de gênero, porque nós vamos tematizar as implicações para as mulheres, especificamente as implicações para as mulheres negras. E o que a gente ainda precisa avançar no nosso Estado para fazer que essa legislação contribua cada vez mais para o fortalecimento da política? Obrigada, deputada. Obrigada, deputada Macaé. Eu queria também, na condição de, com a autora do requerimento, trazer algumas reflexões também que fiz ao longo desse semestre. A gente, muito feliz hoje também, Macaé, de termos conseguido aprovar ontem a nossa lei estadual, que define o mês de julho como o mês julho das pretas, onde nós aprovamos o projeto 1110, de 2023, também de autoria das deputadas negras aqui da casa. É um projeto aprovado em turno único ontem na Assembleia. Então, a gente também vem para essa audiência com a alegria de termos conseguido também pautar e ter posicionado o Estado de Minas nessa temática. E o julho das pretas é uma agenda de incidência política feita pelos movimentos de mulheres negras brasileiras para ecoar narrativas pela garantia dos nossos direitos e das nossas comunidades. Eu queria também destacar que, além de termos aprovado o projeto da doença falso-formes, termos aprovado o nosso projeto de julho das pretas, nós estamos em um trabalho extremamente importante na Assembleia, no Estado de Minas Gerais, eu tenho certeza, Macaé, que no Brasil, que é a discussão e a organização e a complementação de um projeto de lei, que também apresentamos em conjunto, que estabelece o Estatuto da Igualdade Racial. Um projeto de lei que tem se dado ao trabalho, mas, sobretudo, porque é a nossa forma de fazer trabalho coletivo, com escuta ampla, participativa. Estamos realizando um seminário do Estatuto da Igualdade Racial, visitando as regiões do nosso Estado. Amanhã faremos a última regionalização. Denise e Elia também estão aqui, Ofélia. Estaremos em Araçuaí para a discussão voltada para a escuta do Vale do Jequitonha. E esse também tem sido um trabalho belíssimo, um trabalho muito rico, que está trazendo para a Assembleia um conteúdo muito robusto e vai nos permitir, na virada do semestre, no semestre que vem, a partir de agosto, conseguir trabalhar. E o nosso desafio é que, até novembro, a gente consiga aprovar mais essa lei aqui. E tudo isso, fruto desse trabalho coletivo. Há 12 anos, mulheres negras organizadas em todos os cantos do país e do mundo se conectaram e dão visibilidade à luta, aos saberes e experiências em marcha por reparação e bem viver, enquanto um projeto de sociedade que orienta o movimento Mulheres Negras do Brasil. A agenda foi criada em 2013 pelo Instituto da Mulher Negra em celebração ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha. Nesse mês de julho, não podemos deixar de debater a doença falciforme, como já bem dito aqui, pela Macaé. Queremos evidenciar aqui a necessidade de políticas públicas efetivas que determinem e garantam a prevenção e a assistência para evitar a alta mortalidade dos portadores e, principalmente, a ação para redução da doença e o diagnóstico e cuidados precoces. Trazer para a pauta do Júlio das Pretas a necessidade do cuidado com os portadores da doença falciforme é tirar da invisibilidade. Eu falava agora há pouco aqui com uma das nossas convidadas para que servem os nossos mandatos nesta casa. Os nossos mandatos servem para tirar da nossa população historicamente marcada por uma tremenda invisibilidade e que nós precisamos, através de ações parlamentares, através de mobilização de políticas públicas, de colocar na pauta do governo a nossa população. Caso contrário, esta casa, que elegeu pela primeira vez na história em mulheres negras, que foi no ano de 2018, ela não estará cumprindo o seu papel de ser verdadeiramente a voz do povo, porque se é a voz do povo, tem que ser a voz de todos os povos. E nós, população negra, preta, mulheres, temos que estar na prioridade das discussões políticas dessa casa. Queria, antes de passar, Macaé, o vídeo da deputada Leninha, que não pode estar aqui conosco, mas encaminhou o seu vídeo, dizer que nós recebemos recentemente no gabinete Zenó, uma família, e essa família está nos contando sobre as recorrentes situações de não atendimento prioritário à criança, estou procurando a Zenó, está do lado de cá, no serviço privado. E sempre recontando aquelas mesmas histórias, que quando chega, além dela ter o plano de saúde, ela ter o direito de ser atendida ali, ela não é atendida. E isso nós fizemos também a discussão quando foi no projeto, que fizemos também uma audiência pública. E a mãe, então, veio contar para nós da situação que ela passa com uma criança, uma menina, criança ainda, que tem a doença falciforme, e desse descaso da rede privada no atendimento. Então, nós apresentamos um projeto de lei, que é o projeto de lei 2.641 de 2024, que busca, que traz na sua emenda, concede atendimento prioritário à pessoa com anemia falciforme nos estabelecimentos que especifique da providência. Então, dentre aqui as questões, nós colocamos os estabelecimentos públicos, estaduais e privados do Estado de Minas Gerais, deverão garantir, durante todo o horário de expediente, atendimento prioritário às pessoas com anemia falciforme. Artigo 2. Para comprovar o estado de saúde, a pessoa com anemia falciforme, o seu representante deverá apresentar o laudo médico comprobatório. A infração, artigo 3º, do disposto nessa lei, sujeitará o responsável infrator. Um, no caso de servidor ou responsável pelo órgão público, as penalidades previstas na legislação específica. Dois, no caso de empresas privadas, a multa no valor de R$ 500 a R$ 2.500, observada a gravidade da infração, sendo aplicada de acordo com o critério de proporcionalidade e razoabilidade. E aí, Zenó e todas e todos que estão nos assistindo aqui, mais do que nunca é necessário. Eu nunca mais, Zenó, me esqueci de você dizer na audiência que vocês são considerados como viciados em morfina. A sua fala naquele dia me tirou do plumo. Eu, que recentemente passei por uma situação familiar de doença onde foi necessário o uso da morfina, não tinha um dia que eu não lembrava de vocês. E quanto é desrespeitoso uma pessoa chegar em ponto tão agudo de dor, com a necessidade de tomar uma medicação forte como a morfina, ser tratada como dependente de morfina, ao invés de ter o devido tratamento em função da doença. Esse projeto tem como objetivo isso. Se não está sendo suficiente falar, se não está sendo suficiente ter os seus direitos garantidos na Constituição, nós agora temos que penalizar. Então, fica aqui esse projeto que entra em tramitação, agora aqui na casa, buscando dar dignidade e, principalmente, punir aqueles que ainda insistem em nos desrespeitar. Bom, assim, eu queria chamar agora o vídeo da deputada Leninha antes de passar a palavra aqui para as nossas convidadas. Olá, minhas amigas que estão presentes nessa audiência tão importante. Eu sou Leninha, deputada estadual pelo PT e primeira vice-presidente da Assembleia de Minas Gerais. Infelizmente, por questões de agência, eu estou presencialmente aqui com vocês, mas eu queria registrar aqui toda a nossa luta, a nossa potência e a nossa força, inclusive, rememorar as que nos antecederam. Está na primeira vice-presidência da Assembleia, é uma conquista coletiva, é uma luta de muitas que passaram também pelo parlamento, mas hoje estar nesta audiência falando sobre as mulheres negras, latino-americanas e carimbeias, é também relembrar da carona de Jesus, da Dandara, é também relembrar da nossa amiga Sueli Carneiro, relembrar da Marielle Franco, enfim, mulheres negras, potentes, importantes, para a gente manter na nossa trincheira de luta contra o racismo, preconceito e a violência contra nós, mulheres pretas. Sigamos juntos, que essa audiência possa iluminar os nossos caminhos no parlamento, para construir política pública de reparação, construir política pública importante para todas nós. Um grande abraço. Muito bom, Leninha. Agradecemos a participação também virtual, assim que nós fazemos, não podemos estar presentes, fazemos presença a si mesmos. Bom, vamos começar então aqui com as nossas participantes. Eu queria convidar para a sua fala inicial, ela que veio lá de Pernambuco, é assistente em saúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, Lindacy Silva de Assis. Seja bem-vinda, viu, Lindacy, aqui nas nossas Minas Gerais. Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui, saudando toda a nossa ancestralidade, as que vieram antes de mim, saudando de onde eu vim, Palmeira Gregório, minha avó, e Maria Clotilde, minha mãe. Então, saúdo aqui à mesa, na pessoa da deputada Macaé Evaristo, e doutora Joyce. Para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse momento, porque são duas pautas muito importantes para nós, enquanto mulheres negras, e para a sociedade. Que a gente discutir a questão racial e a questão da doença falciforme. Estava conversando agora há pouco com o Carmen Solange, falando que ser mulher é difícil, ser mulher negra mais ainda, e que a doença falciforme piorou. Eu sou uma mulher negra que vim de uma comunidade periférica, tenho doença falciforme, mas a doença não foi impeditiva para que eu avançasse nas minhas lutas. Consegui concluir o ensino médio, conclui concluir um curso de técnico de enfermagem, fiz um concurso público para o estado de Pernambuco, consegui ser aprovada, e, desde os 18 anos, eu sou servidora pública do estado. Trabalhei na emergência e hoje trabalho no Hemocentro de Pernambuco, fazendo o cadastro de pessoas com doença falciforme em nosso estado. Então, quando a gente fala dessa nossa questão enquanto mulher negra nos espaços, ainda é difícil, porque esse racismo que nos atravessa ele é persistente. Aí você fala, não é ascensão social, sim, a mulher negra pode ter sua ascensão social, pode estar na mídia, mas ela é uma mulher negra e vai continuar sendo discriminada. Então, para isso, o que a gente tem que discutir não é mais o racismo, porque o racismo fica com os racistas. São eles que têm que resolver o racismo deles. Nós, enquanto mulheres negras, temos que falar de potência, porque é isso que nós temos e somos, potência dentro das nossas especificidades. Então, acabou aquela história da gente estar chorando e lamentando por ser negra, mas se fortalecer, porque temos uma história de luta, de resistência, e que não para. Nós temos que ser um exemplo para as que estão vindo aí. As meninas negras, as adolescentes negras, elas precisam que nós, enquanto mulheres negras, já experientes e vivenciadas por todos os tipos de racismo, possamos estar dizendo para elas que estamos aqui, temos uma história e que elas têm que se pautar nas histórias das que vieram antes. Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Então, são exemplos de mulheres que estão à frente do tempo e que vão permanecer na nossa história, fortalecendo as meninas e as jovens negras que estão aí atravessando todo esse processo de racismo que nós sabemos muito bem como é. Então, eu consegui ascender assim na minha vida profissional, na minha vida acadêmica. Hoje eu sou bióloga, sou especialista em gênero e desenvolvimento de políticas públicas, sou especialista em estudo da infância e da adolescência e resolvi fazer agora, terminei psicopedagogia, porque nós, enquanto pessoas com doença falsa e fome, precisamos desse apoio psicológico, pedagógico, porque não é fácil você enfrentar uma doença dessa e você participar de uma vida social, de uma vida estudantil, de uma vida acadêmica. Não é fácil, porque nós somos atravessadas por muitas... somos atravessadas por muitas contradições, por muitos problemas, são sérias internações, é o preconceito das pessoas em relação à pessoa com doença falsa e fome, que é visto como preguiçoso, porque tem dias que não conseguem levantar da cama com tanta dor no corpo, tanto cansaço, hemoglobina baixa, você não consegue sair. Então, às vezes, isso dura três, quatro, até uma semana e somos vistos até pela família mesmo como preguiçosos. Então, entender essa doença e entender o racismo nela, na própria medicina, que às vezes não entende, e tenta nos invisibilizar, é muito difícil. Então, um momento como esse, para dar visibilidade ao mesmo tempo à luta da mulher negra e da doença falciforme é muito importante. Eu parabenizo todos aqui, parabenizo a deputada por essa iniciativa e por estar colocando essa pauta tão necessária em todo o Brasil. Então, que bom que tivemos em Pernambuco, implantamos em 2005 a política de detenção às pessoas com doença falciforme, já está bem avançado, e aqui está se implantando agora e é importante, porque nós não podemos ficar fora desse debate, dessa discussão que é constante. Todos os dias nascem crianças com doença falciforme, com anemia falciforme. E essas crianças têm que ter um apoio, têm que ter uma assistência diferente da que eu tive, da que Zenó teve, que outras pessoas tiveram. Então, eu deixo para aqui uma mensagem de luta, resistência, para todas nós. Tive um sonho, ainda tenho outros sonhos, e dentro da dor e do sofrimento nós vamos nos unindo. Eu acho que a mulher negra, as mulheres negras, temos que nos unir, parar de nos separarmos, seja por um pensamento diferenciado, não, vamos ver o que nós pensamos, vamos pensar no que nós pensamos de igualdade. E as diferenças vamos deixar de lado, porque ou as mulheres negras se unem, ou nós vamos realmente permanecer na dor e no sofrimento. Eu tive uma experiência muito boa esse ano, que, para mim, é uma experiência que serve não só para mim, mas para as meninas e jovens com doença falciforme, que foi a escrita de um livro. Eu escrevi um livro que se chama Mulheres de Foice, Superação e Resistência. Esse livro, ele foi uma luta desde 2015 para falar a minha escrevivência enquanto mulher negra com doença falciforme, porque as pessoas falam, mas elas não sentem. Então, a partir do momento que você escreve o que você está sentindo e outras mulheres se espelham nisso aqui, vai dar um fortalecimento para que possamos continuar a luta e não pensarmos que nós somos improdutivas e que não conseguimos avançar. Hoje, lá no Hemocentro, nós tivemos um debate sobre transição, que é a questão de passar a dificuldade que o adolescente tem de passar do pé, a criança tem de passar do pediatra para o médico. Então, é difícil, muitos abandonam o tratamento. Então, nós estávamos em um grupo de jovens e eu falei para eles, porque tinha um lá que disse, eu tenho um sonho de ser jogador, mas não vou poder ser porque eu tenho anemia falciforme. E a outra jovem falou muito dos sonhos, da dificuldade nas escolas e eu disse para eles, eu tive dificuldades também. Vocês estão jovens, eu sou uma mulher de 55 anos, que passei por muitas dificuldades, mas consegui vencer, estudei, fiz universidade, casei, tenho dois filhos que não têm a doença falciforme e continuo estudando, porque eu estudo para mim e aqui para todas nós, é o que vai fazer com que possamos avançar e sermos potência. Então, as portas estão abertas, nós não temos mais que passar pelo que nós passamos no passado por hoje reconhecermos que somos mulheres negras, potentes e que temos história de resistência, que essa história não é contada nas escolas, essa história não é contada nas associações, essa história não é contada dentro dos nossos lares, mas que, a partir do momento que nós temos conhecimento, como momentos como esse, vamos nos orgulhar sempre de sermos negras e negras, porque a resistência é isso, é você conhecer a sua história e precisamos conhecer a nossa história, não contada pelos brancos, mas uma história que nós estamos reescrevendo a partir daqui e de outros momentos estamos reescrevendo a história da mulher negra no Brasil. É isso, gente, obrigada. Muito bom, Darcy, obrigada pela presença, pelo exemplo de coragem, de luta, de determinação, por ter traduzido a sua história nesse livro que eu tenho certeza vai ser muito importante para que mais meninas, para que mais mulheres negras se orgulhem da sua própria história e a coloquem a serviço da reconstrução de um país que nos respeite. Parabéns, prazer em conhecê-la. Vou passar a palavra agora para Maria Zenor Soares da Silva, já foi muito bem citada, referenciada aqui, Zenor, por todas as parlamentares aqui da casa. Um passo para as suas considerações. Eu fico até constrangida que eu nem sou estuda e que eles falam, mas eu fico sem graça. Eu sou tímida, todo mundo já me conhece, sabe que eu sou muito tímida, só que não. Eu quero iniciar a minha fala para dizer da minha alegria de estar aqui, do meu orgulho, desse reconhecimento, dessa bancada de mulheres potentes para defender uma causa tão necessária, tão urgente. Então, assim, me emocionei muito com a fala da Ana Paula. Esse projeto de lei vem de encontro aquilo que a gente busca em relação à rede privada. A gente tem muitas dificuldades no SUS também, nós temos, mas temos menos dificuldade devido ao desconhecimento. E aí, não posso deixar de citar e vou citar, recentemente, Ana Paula e Macaé, nós perdemos uma criança da cidade de Rio Branco em um hospital privado, não sei se eu posso falar ou não, pode falar? Pode. No hospital Mater Dei, é uma criança de seis anos, paciente nossa, e ele deu entrada lá nesse hospital e ele demorou muito para ser atendido, só na hora que o menino parou que eles socorreram e não deu tempo, a gente perdeu essa criança. e para a dor maior foi na declaração de óbito, onde eles citaram apenas anemia falciforme. Eles não citaram que o menino estava com dengue, a gente sabe que ele estava com dengue. E tivemos muitos óbitos na dengue, inclusive quase fui com dengue, mas está bem que eu não fui. E me chamou muita atenção que as maiores gravidades da dengue foram na rede privada, porque não constava lá a doença falciforme na gravidade da dengue. Para nossa surpresa, Ana e Macaé. Ficou comprovado, através da assistência que nós temos em Belo Horizonte, que a dengue na doença falciforme é uma intercorrência gravíssima, muito pior do que a COVID. Nós perdemos um número absurdo de pacientes, crianças e jovens, principalmente, para a dengue. E isso causa muita dor e muita tristeza desses acontecimentos. Eu queria deixar isso aqui registrado e solicitar dessa bancada que algo fosse feito em relação a esse óbito e mais dois óbitos que eu tenho para que a gente mude essa realidade até o projeto de lei estar aí. Porque, se a nossa luta não tiver como objetivo a melhoria de qualidade de vida, diminuindo a mortalidade e a morbidade das pessoas com doença falciforme, penso que nem deveria existir essa luta. Porque nada vale a nossa luta cotidiana. Quando a Ana Paula falou da questão da morfina, ainda é assim, Ana, não mudou. A gente tem, parece que está escrito quando você chega e fala que você tem a doença falciforme e você é considerado um viciado em morfina e não é um caso isolado. Se você conversar com 100 pessoas com doença falciforme ou mãe da pessoa com doença falciforme, você vai ouvir isso. Você vai ouvir. Recentemente, eu tive uma crise de dor e fui a uma UPA de Belo Horizonte. E fui bem atendida na entrada, fui classificada rápido, entrei rápido e o profissional que me atendeu, ele falou comigo assim, a senhora sabe que essa doença não tem cura, e eu não estava aguentando nem falar de tanta dor. Fui até de SAMU e ele falou comigo assim, a senhora sabe que essa doença não tem cura? Eu falei, não, eu sei que tem cura. As pessoas que estão no critério de transformação de medelo óssea têm. Mas a senhora sabe que é uma doença crônica? Eu sei. Que é uma dor crônica? Eu sei. Então, a senhora tem que aprender a viver com essa dor. É muito difícil você ouvir isso. Eu não tenho que aprender a viver com dor. E eu, como sempre, sou muito pontual nas coisas que eu faço, muito responsável por aquilo que eu escolhi lutar. Eu perguntei para ele, você é contratado ou você é efetivo? Sou efetivo. Então, eu tenho certeza que o seu diploma não foi comprado. O senhor, só de não ter estudado sobre a doença calciforme, porque é um parágrafo para falar de todas ali, junto. Mas o senhor estudou sobre opióides, sobre analgésica e anti-inflamatórios? Sim. Então, se o senhor estudou, o senhor sabe que esses remédios são para mim, essas drogas potentes são para mim não morrer de dor crônica. Só que a gente está falando de 98% de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Logo, eu estou falando de pessoas de extrema pobreza e, logo, pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento e não detêm desse saber que eu tenho. Não teve oportunidade. Eu estou falando de 95% de população negra. Eu estou falando de 92% de mães só. Mulheres com doença falciforme ou mãe de pessoas com doença falciforme. Eu estou falando que 93% dos pacientes adultos não concluíram o ensino fundamental. Por que são preguiçosos? Não querem estudar? Não. É porque não existia nenhuma política pública, não existia drogas potentes, novas tecnologias no SUS que garantissem a minha qualidade de vida, a minha sobrevida. Logo, eu internavo seis meses, um ano, e, quando eu volto para a escola, eu tenho apenas uma prova para fazer para saber se eu vou conseguir o ponto ou não. Daí a grande evasão escolar. essa pauta é urgente, ela é necessária, e a gente não pode atuar só no campo da saúde, a gente precisa garantir acesso a essas mulheres nos seus espaços, nos seus territórios, a gente precisa fazer muita coisa, e aí é onde eu repito a minha fala do meu orgulho dessa comissão, dessas quatro mulheres aqui, porque a gente sabe que é aqui que vai funcionar. Eu vou falar da minha dor, vou falar das dores de quem eu represento, mas, sem elas, não seriam possíveis os avanços que nós tivemos nesses dois anos para cá, aqui, relacionado à doença falciforme, que eu digo. Então, assim, eu fico muito emocionada, na verdade, quando eu vejo esse espaço importante que nós estamos aqui hoje, com uma potência enorme nessa mesa aqui, de pessoas que me representam tanto nos espaços que eles estão. é uma coisa, assim, que me orgulho de estar nesse lugar, mas é um lugar que eu gostaria de não estar. Na verdade, eu gostaria de não ter que lutar, de ter que brigar, de ter que chorar, não é, Denise? De ter que gritar, de ter que internar, de ser entubada e falar, Deus, eu não posso ir embora ainda. A gente não tem transplante para todo mundo, a gente não garante a hidroxoreia para todo mundo, a gente passa ainda muita coisa na ponta, é muito difícil você viver com dor. São 24 horas com dor. Vocês já imaginaram vocês acordar com dor, dormir com dor, levantar com dor e andar com a morfina ali na bolsa, comprimidinho? Essa é a realidade das pessoas com doenças falciformes. E digo isso sem deixar de reconhecer que, em Minas, apesar de todas as dificuldades, ainda temos muitos problemas, mas ainda estamos em um lugar de privilégio. Que triste dizer isso, que é um privilégio você lutar pela vida. Mas a gente vive uma situação na rede nacional assim, absurda. Se aqui a gente descobriu e aí a gente mobilizou o Brasil inteiro nessa questão da dengue, é porque a gente tem um fluxo assistencial em Belo Horizonte de que ponta? De ponta mesmo. Então, eles começaram a ter essa observação da vigilância, da epidemiologia, que mais de 50% das pessoas que morreram com dengue era doença falciforme. E alertou imediatamente para criar um protocolo que funcionasse, não trata dengue em casa, interna 48 horas, mesmo sem resultado positivo para aguardar para que a gente não fosse embora. mas a gente sabe que a realidade não é essa. E aí, Ana e Macaé, eu quero deixar para vocês aqui já meu nome é pedir, não é, gente? O encaminhamento, eu acho. Quando fala da rede privada, todos os pacientes têm uma carteirinha de identificação que tem a doença falciforme, qual é a sua hemoglobina, quem quer ser o médico, tem. Só que eles não levam isso em consideração. e dizer o seguinte, eu acho que a gente precisa ainda fortalecer muito no Estado, acho que no Belo Horizonte a gente vai muito bem, mas no Estado a gente ainda tem furos, penso que deveria chamar o Fábio para uma conversa, da gente estabelecer também esse fluxo assistencial no Estado para a gente colocar esse projeto tão importante de lei em pleno funcionamento. Então, assim, eu quero muito dizer que desse lugar que eu falo hoje, com mulher negra, pessoa com doença falciforme, da luta da doença falciforme, da saúde da população negra, é dizer que a gente precisa unir forças. A gente precisa unir forças. A luta da doença falciforme não pode ser uma luta das pessoas com doença falciforme, ela tem que ser uma luta da população brasileira. Combater e enfrentar o racismo também não é responsabilidade só de nós, negros e negras. A gente precisa que a sociedade reconheça. Então, eu vou encerrar a minha fala com uma frase da Cora Coralina. Eu não vou falar dela, vou falar da Clarice Lispector, que ela diz assim, porque eu tenho direito ao grito, eu grito. Então, socorro. Zanol, primeiro, obrigada por trazer essa realidade das pessoas que têm a doença falciforme. Nós estamos, gente, ao vivo pela TV Assembleia, então, tenho certeza que tem muitas pessoas do Estado de Minas Gerais no Brasil nos acompanhando, então, é muito importante falarmos o percentual, todos esses impactos que têm. E já queria, Zanol, de prontidão, eu e a Macaé, nós estávamos aqui folheando o projeto de lei, o projeto de lei, não, agora é lei, não é? Lei 24.767, e nós estamos identificando aqui que a gente havia, a Macaé havia colocado a criação de um cadastro das pessoas quando eles fosse formado no projeto e ele foi vetado. Então, de pronto, nós estamos aqui acolhendo a sua sugestão, faremos um projeto assinado conjuntamente, solicitando a criação, talvez, da carteirinha? Já tem a carteirinha? Então, seria realmente a do cadastro, não é? Na verdade, Ana, seria, nesse projeto de lei, principalmente para a rede privada, e também, é porque eles aceitam essa carteirinha para que, lá, consta dados importantíssimos para a equipe médica salvar uma vida em questão de menos. Lá fala o tipo de hemoglobina, hemoglobina basal, que precisa ser feita na emergência ali. É considerar isso. Então, nós vamos fazer uma emenda no projeto de lei que eu apresentei para poder incluir essa questão da demanda. Já fica aqui acolhida a sua ponderação. Bom, agora nós vamos passar a palavra para a Joyce, Joyce Aragão de Jesus, que é médica coordenadora geral de sangue e hemoderivado do Ministério da Saúde. Meus cumprimentos a todos e todas. Meu cumprimento especial aqui às parlamentares, Ana Paula e Macaé Varisto, e às minhas companheiras aqui de fala, Maria Zenói e Mindassi, e a todas vocês aí. é muito interessante às vezes a gente olhar determinadas situações dentro da população brasileira. Eu tenho 50 anos de formada em medicina. Me formei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nasci na Bahia. Meu pai era militar, foi morar no Rio e eu estudei e me formei no Rio de Janeiro, onde tenho família. no primeiro momento que eu me formei, vindo de uma família negra, de uma família pobre, ter passado pelo gargalo de um vestibular, sabe? Eu me auguro de falar 5 mil candidatos, 120 vagas, e eu passei. Aí eu fui buscar um dia esse motivo, porque eu tive um período da melhor educação do Brasil em que Anísio Teixeira na Bahia, Paulo Freire. Então, eu estudei em escola pública com os métodos do Paulo Freire na Bahia. Isso me permitiu mais tarde encarar um vestibular. Então, não é assim por qualquer privilégio. E, quando eu entrei para a faculdade de medicina que eu me formei, eu passei um dilema durante muito tempo na minha vida. Eu era a primeira médica, a primeira formada de uma família negra na Bahia, cheia de detalhes que vocês não precisam saber, mas não é aquela típica família, não. A minha é muito interessante, acho eu. Filha de uma mãe adolescente, todas essas coisas assim. Então, eu passei um dilema muito forte, que era o que é ser médica nesse mundo de desigualdade, de racismo, de preconceito, entrando numa classe social diferente da minha, UFRJ. A maioria dos meus colegas brancos, de carro, iam para a faculdade, eu ainda pegava o trem no subúrbio do Rio, e fui me buscar nesse processo. O que é que eu queria ser, o que é que eu era? Foi uma longa busca, uma longa busca. Trabalhei em setor privado durante muito tempo, e, em 1980, eu entrei para o antigo INAMPS. Ainda não era ministério. Passei no concurso em 1976, já estava formada, fui, antes de me dizer, comecei a trabalhar no INAMPS, Serviço Público. Depois, eu entrei para o FRJ, seis anos depois, como pediatra. E eu vivi um longo período que eu detestava a minha carteira de identidade. Eu não tinha uma boa relação com a minha carteira de identidade. O ECRM mudou várias carteiras de identidade, botando foto, e, um dia, eu me dei conta disso. E mudava. E, um dia, depois que eu estava no Serviço Público, quando eu comecei a ir trabalhar no SUS, na implantação do Sistema Único de Saúde, um grupo de colegas meus ligados à saúde pública, comprometidos com a luta pela saúde, e eu estava ali, nas lutas feministas, nas lutas antirraciais, e aí, eu entrei para um grupo de reforma sanitária, na década de 80. E aí, eu fui no CRM fazer uma carteira nova. Sabe uma carteira de médico nova? Depois que eu me dei conta, nesse processo de terapia, eu achei alguma coisa, porque o projeto do Sistema Único de Saúde tinha a ver comigo. Falava de uma atenção universal e gratuita para toda a população brasileira, com foco na prevenção e na promoção. Eu fui trabalhar como pediatra, me enfeccionando como pediatra. Eu gostava muito da saúde pública, mas eu precisava ganhar dinheiro, porque tinha família para sustentar. Então, nem sempre deu para fazer cursos ou fazer formação, fazer mestrado, e não fiz, mas aprendi na prática, e trabalhando e vivendo. E a entrada com esse grupo de pessoas de outra classe, de outra raça, com outras experiências, com a experiência de estudar saúde pública na Inglaterra, eu adorava, mas não é para mim. Vamos estudar de outro jeito. Nem por isso fiquei feliz. E aí, eu fiquei feliz com essa experiência, com essa experiência de trabalhar a implantação de um sistema que eu duvidava que fosse bom. Eu dizia, não é possível. Quero aqui sempre fazer referência a Antônio Sérgio Arouca, sanitarista, pensador do SUS, que eu dizia assim, maluco, ele não sabe nada, isso não vai dar certo. Mas eu estava lá. E foi com essas pessoas e pensando em um sistema único de saúde que eu me identifiquei como médica. Continuei atendendo a pediatria. E, por causa disso, eu trabalhava de manhã na universidade como pediatra e de tarde na Secretaria de Estado, onde era meu vínculo do Ministério da Saúde. E me enveredei pelo conhecimento da saúde pública e aí eu fui trocar carteira de médica. Ali eu me senti médica. Eu estou fazendo. Porque atender lá na ponta, sendo gentil como paciente, olhando aquela população que eu atendia da favela da Maré, que era a população da UFJ, da pediatria, eu tinha um trabalho para fazer, mas não era aquilo para mim, não era a solução. sabe? Eu estou aqui atendendo. É só ser simpática com essas mães, ajudar, sabe? Entender quem é aquela população e procurar dar o melhor? Não. Tem uma luta maior. Mas vamos lá, vamos para o SUJ. Quando o SUJ se implanta, eu participo desse processo todo no final da década de 90. Eu estava na Secretaria de Saúde, a nível central, trabalhando. eu tenho na equipe da secretaria uma moça com doença fosforma, uma mulher negra com doença fosforma. Eu conhecia a doença fosforma, eu fui residente, eu trabalhava, atendendo, e lá na faculdade tinha o ambulatório de doença fosforma, mas eu não estava envolvida com essa população, até porque ela não ia para os ambulatórios onde atendia. Eu estava no materno infantil, trabalhando no programa de redução da mortalidade infantil. e aí eu... Ela vivia com um papelzinho embaixo do braço, a Ilka. E eu olhava aquela menina com aqueles olhos amarelos, passava, ficamos amigas, conversando, a gente foi se aproximando, e aí ela me falou da passeata Zumbi dos Palmares, em Brasília, não dá para dar, e tal, e tal, e tal. E eu chamei e falei, Ilka, vamos conversar, vamos ver esse negócio aí, e estava em pauta os movimentos sociais, o movimento negro, falando da doença fosfora. Bem, daí foi que desandou tudo e eu... Era a Benedita da Silva, governadora, e a Ilka estava trabalhando no gabinete dela para implantar a política da doença fosfora. E eu estava na saúde coletiva. E, por acaso, a pessoa que assumiu era um colega meu de UFRJ, que virou meu chefe, sabe? Com o que eu pude desenvolver. E você conversar com ele. Falei, essa situação, comecei a me apropriar, até que, um dia, eu disse, tem uma lei, papel importante dos parlamentares, Marcelo Santana, Marcelo Santana, o deputado? É. Marcelo, é Marcelo Santana, eu acho, não é? Marcelo, tem uma lei, aí eu fui me interessando. Como eu estava dentro de uma coordenação de saúde coletiva, e ali estava se discutindo, e eu estava querendo abrir a conversa sobre isso, dentro do espaço. Resumo, vai ser rápida. Eu comecei, a gente precisa fazer alguma coisa, mas não tem no Ministério da Saúde nada, fica na Anvisa, não tem protocolo, não tem nada, não tem nada, como não tem? E o SUS estava caminhando, já bastante avançado, normatizado, patologia, pagamento, a gente já era Ministério da Saúde, eu já não era nem mais em NAMPS, eu já era Ministério da Saúde, servidora do Ministério. Aí, comecei com ele, o Cadu, Carlos Eduardo Alighieri, Cadu, eu, esse negócio da doença, falso, o homem é sério, a gente precisa ver, pelo menos isso, aí começa a saúde da população negra, aí eu conheço as outras pessoas que estavam lidando mais com isso, Jurema Werneck no Rio de Janeiro, aí, conclusão, fiquei querendo ver o que fazer, mas não tem no Ministério, como é que você vai fazer aqui? O E morreu, resumindo, um dia eu falei para ele, olha, eu quero fazer, vamos fazer alguma coisa, vamos, eu vou procurar, cadê um médico negro, hematologista, cadê um, não tem, cadê um, não tem, tinha uma psicóloga na secretaria, fui conversar com ela, ah, não, Jó, não dá para fazer, não, tal, tal, aí um dia eu cheguei lá, falei, poxa, Cadu, estou desolada, não encontro parceria, não encontro uma pessoa, sabe, para fazer esse trabalho que a gente precisa aprofundar e fazer, ele falou, você não encontrou porque você não se olhou no espelho hoje, aí eu disse, pronto, não é, é isso, Joyce, você está achando que você vai achar alguém? Quem é que é médica aqui, no andar, onde eu estava? A única médica negra é você, você que está, eu disse, pronto, danou-se, não existe no Ministério, não existe lugar nenhum, aí eu soube que tinha a doutora Miranete Arruda em Recife, procurei fazer contato, existe um programa lá, um da Lindacir, procurei saber, aí tem um, Minas Gerais, teste do pezinho, aí danou-se, fui buscar, e um dia eu fiquei muito nervosa, chamei umas pessoas da família, chamei o meu ex-marido, que é jornalista, uma pessoa com condição de raciocinar comigo, para isso não serve para marido, mas servia para isso, disse para ele assim, ele disse, olha só, tem isso, não tem no Ministério, como é que eu vou fazer essa maluquice, a partir de quê? Aí ele sentou comigo, analisamos politicamente, ele disse assim, você só precisa ter coragem, eu falei, bem, isso nunca me faltou, agora, eu preciso saber se eu vou enfrentar com coragem aquilo que é viável, aí me deram muita força, e aí eu fui para o Hemorrio, busquei a Ilka, e fomos fazer, e vamos lá, era secretário de saúde, o Gilson Cantarino, que Deus o tenha, ele, eu falei, vamos fazer, vamos fazer, ele falou, você está pensando, eu digo, estou, ele era também da saúde pública, em plantação, ele era secretário, ele disse, você está joia, então, vê o que a gente pode fazer, não vai dar para criar um programa, porque eu teria que modificar o organograma da secretaria, mas dá para criar um grupo de controle de trabalho, e assim foi, fizemos um grupo, aí fazer bloco, a gente sabe, Maiana é de origem, a gente sabe fazer bloco, fizemos um bloco para a doença falsoforme, e o trabalho deslanchou, e assim, isso foi em 97, 98, a passeata zumbi foi em 96, o teste do pezinho foi implantado em 96, e em 2001, eu estava trabalhando, e entrava a doença falsoforme para a triagem neonatal, no Ministério da Saúde, sabe, eu estava em um evento, na Bahia, por conta da doença falsoforme, da secretaria, bem, aí a doença falsoforme entrou na minha vida desse jeito, sabe, e eu pensando assim, como é que eu vou lidar com isso, o que é que isso tem na minha vida, qual é, eu tenho um filho, mudando a nábia, escudo crescendo, tudo, e a doença falsoforme entrou, e eu trabalhando, e estou na secretaria, mas eu encontrei tanta gente, e muitas mulheres, a maioria, que era o que me chamava a atenção, eram as parceiras, brancas ou não, foram as pessoas definitivas no sentido de tocar o barco, de fazer o programa. Fizemos o programa do Rio, o Hemorio me acolheu, embora eu sabia bem o que essa mulher quer com essa história de racismo estrutural, que aí é outra conversa, é uma elite dentro de um hemocentro de referência, e lá estavam as pessoas. Então, foi um trabalho que a gente desenvolveu. Quando chegou às eleições de 2004, foi quando a pauta entrou para fazer uma política, e o pessoal já estava lá, era PAF, PAF, Programa de Anemia Falsifal. Bem, e a minha vida, de repente, meus filhos estavam criados, adultos, já maiores de 18 anos, eu já podia voar, sair de casa e tal, e aí foi quando me convidaram a FENAFAL, que não era ainda a nossa companheira aqui, que o presidente era no Rio de Janeiro, fazer um convite e indicar meu nome, e o sangue estava saindo da Anvisa, porque não existia doença falsiforme no Ministério da Saúde. Era na Anvisa, onde pessoas lá... Eu só sei que eu sou boa de fazer bloco, porque o que eu arrebanhei de gente... E aquilo foi me dando uma energia, sabe? Bem, aí veio o convite. Então, eu fui passar um fim de semana em Búzio, na casa de uma amiga, e eu estava muito angustiada, porque vinha uma possibilidade de eu ter que ser indicada para ir para o Ministério. E eu disse... E eu? Nunca saí daqui do Rio de Janeiro sem nada de ministério. Para mim, trabalhar no Ministério da Saúde? O que é isso? Eu, uma relis baianinha aqui, sabe? Aí eu disse... Bem, íamos um grupo de mulheres para a Búzio ficar em uma casa. Aí eu chamei a minha taróloga do grupo e disse assim, vamos levar o tarô para a gente fazer aqueles jogos. Era no fim de semana de feriado, primeiro de maio. Aí o que eu fiz? Foram todas. E eu estava muito angustiada, porque eu tinha conversado, tinha vindo a possibilidade de eu fazer desenvolver o trabalho a nível nacional. Eu não me considerava capaz. como tanta gente formada em saúde pública, especializada? Eu? Eu não vou dar conta. Não tenho como. Como eu vou começar um negócio que não existe? Aí se senta. Essa minha amiga estava muito preocupada porque ela achou que eu estava apreensiva. Regina Célia, taróloga, é uma ex-atriz aí. Aí ela inventou uma roda de conversa, coisa que a gente faz, mulheres fazem, uma roda, sabe daquelas coisas do nosso movimento de mulheres e tal, mulher negra? Ela inventou. Ah, vamos fazer. E aí eu disse, ah, ótimo. Ótimo, não é? Era tudo armado para mim. Aí ela abre o tarô, aí era um jogo, e a outra é uma psicóloga lacaniana. Olha só. Aí ela abre o jogo, cada uma tirava a carta para cá e para cá e a sua. Eu adoro essas coisas. Aí o oráculo vai falar. Estava lá animada e com a minha angustiazinha. Falei, se der para fazer pergunta. Aí todo mundo jogou as cartas e eu não sei por que a primeira que ela quis ler foi a minha. E virou e disse assim, é, a nossa amiga aí está mudando. Assim mesmo, gente. Está mudando de cidade? Pronto, não preciso dizer mais nada. Foi tudo assim. Ela já tinha combinado que o negócio era para me ajudar, que eu estava com algo. Ela sabia que eu estava angustiada. E aí ela disse, esse oráculo de mulher, disse assim, vai fazer um trabalho, é uma missão sua, aí eu disse, você vai ter que abraçar isso. E você vai ter muitas mulheres com você. Sabe? Aí eu falei, aí, claro, imagina. Foi uma conversa para depois. Eu fiquei na minha. Seja o que quiser. passou o primeiro ano, e no primeiro ano do governo Lula, que tinha transferido a Anvisa para o ministério, o sangue estava lá, e aí o que aconteceu? A doença falso-forma estava lá. Estava semia, hemofilia, as três lá nessa coordenação que estou agora. E aí eu fiquei esperando, esperando, olha, o universo, meus orixás aqui sabem, o que é que vão fazer comigo. Não me bote nenhuma encrenca, não. Só falava com eles. Olha a cabeça, por favor. Não me bote encrenca. Aí aconteceu, gente. Eu fui chamada e eu vim para o ministério. Eu confesso a vocês que eu não tinha certeza de absolutamente nada do que eu poderia fazer. Sabe? Eu não sabia como começar. Tudo era tão zero, você não ter um protocolo, nada. A hidroxuréia feita clandestinamente dentro do SUS, clandestinamente, o médico fraudava o código CID para experimentar o medicamento que estava sendo indicado. Não tinha nada. Mas os hemocentros e a universidade cheio de uma população com doença falso-forma. Toda universidade tem ambulatório, tem paciente, todo hemocentro. E lá no Rio de Janeiro era um dos maiores, depois da Bahia, o de lá. Então, eu me juntei, busquei aqueles especialistas que eu vi e eu fui descobrindo um universo de pessoas comprometidas. Conheci... Aí, Minas foi um lugar onde foi muito importante. O doutor José Nero Januário, responsável pela triagem em doença falso-forme, uma referência mundial, me abraçou. Eu fui abraçada por tanta gente da doença falso-forme, sabe, no sentido dos profissionais de SUS, que me surpreendeu o que eu encontrei. Encontrei um cenário desalentador, encontrei todos, começado zero. E foi assim, juntando gente que a gente fez um grande bloco durante 11 anos no Ministério da Saúde. Sabe? E a gente implantou, e a gente... E foram surgindo todos os aliados. E foram surgindo as possibilidades. E eu não posso negar que me surpreendeu o que eu pude contar de homens e mulheres, trabalhadores do SUS, movimento negro, em torno dessa causa, para a gente implantar no SUS a política que a gente tem. Eu diria a vocês... Tudo bem? Está tudo ótimo? Não, gente. Não é. Nós somos um povo da doença falso-forme, o povo da doença falso-forme é negro, majoritariamente pobre, majoritariamente negro. Portanto, vulnerável. O racismo, dentro do SUS que eu tinha e tenho, continuo tentando acreditar, ele estabeleceu uma possibilidade de tratamento gratuito, universal. E isso é tudo que a nossa população negra precisa. Então, a gente desenvolveu essa política. Foi com o esforço de tentar juntar o Brasil. Mas não satisfeito, a gente não estávamos satisfeitos, partimos para cooperar com o mundo durante um governo que propiciou isso. Isso a gente tem que... E assim foi. Estamos trabalhando naquele período para mostrar. E vem a possibilidade de cooperar com a África. cooperar com a África é importante, tanto para a troca de experiência como pela nossa responsabilidade ancestral. E assim a gente construiu. E, no caminho, eu fiz... Eu posso... Os melhores momentos de minha vida como ser humano se deu ao estar junto com as pessoas, resgatando essa ancestralidade, tentando pensar que é uma dor, uma doença cujo principal sintoma é a dor. E que é o principal sintoma da população negra é a dor do racismo em todos os espaços da vida brasileira. A gente construiu esse trabalho. Construímos com a FENAFAL desde o primeiro momento, porque a FENAFAL, o primeiro presidente, era lá do Rio de Janeiro, onde eu estava. Então, a gente tem uma longa história de afetos, de amigos, de pessoas que se juntaram e, majoritariamente, mulheres que a gente construiu, que me apoiaram profundamente nos processos de trabalho, que me permitiram entender que aquela minha carteira de identidade servia para alguma coisa. Não era só para eu me exibir que eu sou doutora médica para esfregar na cara daqueles que tentam, às vezes, se desqualificar, a gente precisa. Já fiz isso em uma fila de banco. Porque alguém vem e se sente muito à vontade para falar com você uma coisa, sabe? Dizendo e insinuando que você não passa de uma empregada doméstica. Todo respeito a todas as empregadas domésticas, mas não é assim que faz com a gente. Então, essa foi, é uma história com uma legião de pessoas que estão aqui. Macaé Varisto está aqui, a gente se conhece. Eu estava lembrando quando foi que a gente se conheceu, doença falciforme, claro, entendeu? E está aqui. Maria Zenói é um capítulo à parte. Um capítulo à parte porque ela foi a primeira presidenta e eu me orgulho de dizer que tive parte disso, de chegar e ver o trabalho que ela fazia e falar que você tem que virar presidente da Fenafal. aí eu ia ter mais uma parceira, claro, eu estava vendo o meu lado, mais uma mulher, tinha um bocado de homem e a gente se juntou. Em 2015, quando eu estava prestes a ter um golpe no Brasil da presidenta Dilma, encerraram-se as minhas atividades e eu saí com o vazio porque não complementamos o trabalho, precisava ter complementado em termos de várias coisas, de várias coisas. É um trabalho inacabado. e o que é que... Já estava tempo de aposentar, vou me aposentar. Já está na hora, 60 e tantos anos, fiquei lá, de longe, acompanhando, sempre chamada, querendo, dizendo, fiz várias coisas. É fazendo. Com aquela coisa, a sensação do trabalho inacabado, mas, ao mesmo tempo, sabendo que estou à disposição. Já tem outras militâncias que a gente faz, alguma coisa, a gente está lá. Até quando vem 2022, término das eleições, eu, meu filho falou, dependendo do que acontecer nas eleições, mora nos Estados Unidos há muito tempo, venha para cá de mala e cuia. Dependendo do que acontecer, mamãe. Quando eu ando, vou comprar passagem. Só compro... Eu disse, está bom, filho, tem seu irmão aqui, tem todo mundo, tem a família aqui. Aí, o que aconteceu? Eu, a gente, não fui de mala e cuia. Fui matar a saudade da família de lá, da neta e tudo, porque eu não via, por causa da Covid, não via há um tempão. Quando eu volto, estou feliz. Está tudo bem, vamos ver aí o que a gente vai fazer. Aí, eu estou em uma minha casa, no meu canto, sossegada, quando alguém me liga. Aqui, toda chorosa. Você se aposentou, não pode mais ter nenhum cargo, não pode? Eu, acho que eu vou dizer que sim, que não posso. Falei, não, não consegui. Não, Zeno, eu me aposentei por tempo de serviço, eu não tenho impedimento de assumir nenhum trabalho. aí dei de bandeja. Não foi? Não tenho. Não, porque aí começou a conversa. Vai, volta, volta para a doença, não volta. E eu, vamos ver quem a gente vai chamar para trabalhar, quem que a gente vai. Fulano. Não, não dá resumo. Aqui estou eu. Só que não satisfeita, vai ficar na doença, porque era isso, eu coloquei uma condição. se eu não tiver um coordenador à altura para eu fazer o trabalho que eu preciso fazer, eu não vou. Eu estou com 73 anos no ano passado, agora vou fazer 75. Eu falei, estou com 70, é, isso mesmo, eu tenho 75. Vai fazer essa cara. Faço em setembro. Aí, conclusão, setembro, Zeno, o presidente Lula tem, não sei quanto lá que ela falou, é presidente, mas ele é presidente, eu sou, não tem, mas pode, ele tem todo mundo, para trabalhar com ele, não sei o quê. Não dá. Não dá, porque eu sei o que foi a experiência de ter gente que não possibilitava o trabalho. Eu fiquei no ministério, quase, de 2004 a 2008, lutando contra a minha chefia, as chefias que vinham. Dizia assim, porque o racismo é isso, o racismo institucional é isso, ele inviabiliza você fazer a vida, dar felicidade às pessoas, só isso. Aí, conclusão, o que aconteceu? Um dia eu recebo um convite, não sei o que ela fez, para assumir a coordenação. Aí eu disse, eu não sou hematologista, eu não tenho experiência, aí, pessoal, mas você é gestora, você tem perfil de gestora, você vai... Aí eu liguei para o meu ex-chefe, que me possibilitou o trabalho, que eu não canso de falar, Guilherme Genovez. Genovez, olha que maluquice. Ele falou, maluquice por quê? Porque eu não tenho o seu conhecimento, você, ele falou, e eu estou aqui para quê? Você me deu todo o conhecimento de SUS, está na hora de eu te retribuir. Eu disse, pronto, estou lascada. Porque ele seria uma pessoa, seria ótimo se ele voltasse, mas ele, não ia dar para ele. Conclusão. dizendo, aí, dei o convite, e eu... Aí ele chamou a Hemorrede, articulou, e meu nome foi bem aceito, no sentido de fazer a gestão mesmo, eu não sendo hematologista, hemoterapeuta, mas é a gestão que tem que fazer. E eu contei com todo apoio, conto com apoio. Então, depois de pensar, de ver como é que vai ser, não tem, aí eu disse, bem, eu deixei um trabalho em casa. Quando a doença falciforme no Ministério tinha sido massacrada, o que as pessoas fizeram tanto para destruir a imagem do nosso trabalho, que não conseguiu, destruir falsidades, coisas, acusações, sabe, de toda espécie, do que a gente fez, deboche, desmonização do nosso trabalho, de trabalhar com... E o horror, a presença do controle social lá. Quando eu cheguei agora, era um pânico, vai voltar essa gente para cá, para o Ministério, que entra, vai falar com a doutora Joyce, tal e tal e tal. É isso mesmo. Isso existe, é assim que funciona. Bem, voltei. Ano passado foi muito pesado, porque estamos reconstruindo, botando os pedacinhos, encontramos uma hemorrede muito destruída, encontramos coisas inimagináveis com relação à qualidade da assistência e o respeito às pessoas com doenças falciformes. Mas tem uma base construída. tem o... A gente deixou semente, sim. Deixamos semente de trabalho e ele foi reconstruído no ano passado. Esse ano, eu vou dizer particularmente, apesar de existir toda a situação que a gente precisa superar, falta de medicamento, falta de atenção, falta agora de médicos, de hematologista para atender. sabe? As grandes referências continuam intactas, e eu fico orgulhosa de dizer que Minas é uma grande referência, sim, no diagnóstico, no Hemo Minas, e na própria organização e trabalho que a DRE Minas desenvolve. Mas não é a realidade de todo o Brasil. A realidade ainda é, e muito por construir, superar, principalmente na questão do respeito humano, da luta antirracista, sabe? No cotidiano da luta antirracista, ela pesa muito na atenção às pessoas no SUS. Ela pesa muito na questão da atenção à doença falciforme. A questão da necessidade do atendimento imediato, do uso da morfina, dos cuidados que tem que ter, pesa. É como se aquele ser não tivesse a importância dos demais. Entendeu? Mas nós estamos nesse processo de trabalho. Posso dizer a vocês que, apesar de todas as dificuldades, que não é fácil reconstruir, colocar, nós estamos conseguindo voltar a estar em pauta. E nós queremos estar em pauta. No Júlio das Pretas, nós estamos com a doença falciforme. Onde está mais? Teve o evento que nós criamos, Dia Mundial da Doença Falciforme, criado por nós, do Brasil. Fomos três médicos, eu, o doutor Paulo Ivo, que é do Rio de Janeiro, que é nosso consultor agora, que está à frente do programa, e o doutor Aderson, de Pernambuco, para criar esse dia. Para quê? Para dar visibilidade, para fortalecer. Nós temos que estar no mundo. A África, com a doença falciforme, tem que estar em pauta a doença falciforme. E aqui? Fui para lá, reuni com os países de língua portuguesa no dia 19, e sair triste, porque as outras pessoas não conseguem ter o mesmo patamar que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que nós temos um caminho andado, e que ele é forte, e que ele é capaz de parcerias com o mundo da doença falciforme, com a África. E, aqui dentro, nos fortalecermos para estarmos tocando dentro do SUS, superando o obstáculo, fazendo leis, inventando tudo que nós podemos inventar, voltar a estar em pauta, a ser falado. Estamos fazendo capacitações, refazendo manuais. Nós estamos fazendo novidade. Vai sair um manual que é assim, ver se vocês percebem a sutileza. gestação em pessoas com doença falciforme. Não é em mulheres, não. Porque a diversidade sexual hoje exige que nós contemplemos e incluamos. Ele vai sair, esse manual, revisando os demais, das mulheres com doença falciforme. Então, estamos no trabalho. Eu não tenho a mesma vitalidade que eu tive há 20 anos, quando eu vim. Nem há cinco anos. Eu não estou, não estou. Posso não parecer a idade, mas bate muito. A gente tem... É um cansaço e eu estou com a coordenação. E aí tem a telassemia pedindo a mesma coisa para a doença falciforme, a hemofilia pedindo. E nós estamos fazendo. Não é nada fácil, gente. Os obstáculos que nós encontramos foram muito grandes. Mas vocês não têm ideia. Determinados comportamentos se exacerbaram. Determinados grupos se formam para fazer frente e detonar os processos de avanço da cidadania de toda a população, em especial da população negra. Mas estamos aí com apoio... Desculpe. Com apoio da Emo Rede. Temos um apoio grande para o trabalho. Apoio de parlamentares, de vários estados. apoio do que é principal, das pessoas com doença falciforme. Tudo o que eu quero na minha vida, o Zenó sabe disso, é que continuem confiando na gente. Quando eu falo a gente, eu falo da equipe que a gente está no Ministério, com o doutor Paulo Ivo, com o doutor Tiago Novaes, com a Carmen, está desde sempre conosco desde o passado, Carmen Solange e os demais que estão lá. e com as pessoas, os profissionais que compõem nossa Câmara Técnica, os profissionais em cada estado que a gente voltou a arrebanhar. Minas Gerais fez um simpósio no final do ano passado com o recurso que tinha aí do Ministério, onde a gente se reencontrou, porque é na luta que a gente se encontra. Isso já dizia o samba da minha mangueira. Então, a gente está... Denise está ali se esbaldando. É isso. A gente precisa estar. Eu não sei quanto tempo de saúde nem de vida eu tenho para estar nessa luta, mas eu estou criando gente, empurrando gente jovem para assumir e tocar essa luta. Sabe? Porque, no dia 6 de março do ano passado, eu tomei posse no Ministério da Saúde. Naquela semana, eu perdi uma sobrinha com doença falcifó. 43 anos. Muito bem cuidada, gente. cuidada como uma dos melhores profissionais do Brasil, que é a doutora Clarice Lobo. Ou seja, mesmo bem cuidada, há uma possibilidade das coisas não caminharem como a gente gostaria, com longevidade e qualidade de vida. Eu achei de uma ironia aquela semana isso acontecer comigo. Está bom. Então, o universo, o Orundo, está dizendo, vamos lá, vamos fazer. estamos nessa luta, estamos voltando, estou feliz com o trabalho como ele está acontecendo. E pior, pior, o pessoal da hemofilia, estou fazendo trabalho com eles, a talassemia, e estão muito felizes. Quando acaba uma live, que sai todo mundo da sala contente, que chega as mensagens, como estão fazendo a hemofilia, a presidente da... eu agora não tenho só no meu pé, tenho outros dois, o da talassemia e a Tânia, que mandando zap, nossa, nunca aconteceu isso, porque não aconteceu, aconteceu quando esse falso. Então, eu acho que isso que conta, isso é que conta. Eu ganho mal, vou avisando logo, o salário do ministério, não, grande coisa não, mas eu tenho minha vida de aposentada, eu posso me disponibilizar para estar junto. agradeço muito esse momento aqui de estar com vocês. Macaia Variste sabe que eu jamais, não é, Ofélia? Eu jamais ia dizer não para não estar aqui junto. E hoje está acontecendo um bocado de coisa aqui, na hora que bate, tem 52 mensagens, está bom, vai ter uma hora que eu vou ver. E aí, está aqui festejando a nossa força, a nossa dignidade como povo preto, a nossa história. Eu fui para Lisboa, foi muito interessante, você não tem ideia o que é você fazer, você atravessar um, vai lá para a Europa, voltar no dia seguinte, quase praticamente, com uma mulher de 75 anos, vocês não sabem, precisa dormir no dia seguinte todo, e peguei uma gripe que estou até hoje, eu estou sendo e ainda estou assim. Então, muito obrigada por me dar esse espaço para eu compartilhar com vocês, porque nós estamos trabalhando muito. Solange está aqui, pode dizer para vocês, trabalhamos muito, eu sou muito chata, sou uma virginiana chata, eu cobro as coisas, e no outro dia fizeram uma sessão lá para falar da sobrecarga de ferro e não chamaram a pessoa principal que já estava lá. Eu dei um ataque. Como? Agora já... Aí, não, é que vai entrar, vai não sei o quê, entendeu? Porque nós temos todo um compromisso, uma postura que exige que, além de tudo do que é obrigatório, nos respeitem. A nossa luta não é de brincadeira, nós não estamos falando de coisa pequena, nós estamos falando de pessoas, no caso da doença dos homens, que vivem com dor, a dor física e a dor dos preconceitos, do racismo, da vulnerabilidade social que está exposta à população negra no Brasil. Então, nós não estamos de brincadeira, não. estava a Ana Paula falando dali. Aí, eu tentava fazer a diferença que a gente faz. Eu costumo dizer, se não for para fazer a diferença, eu nem saio de casa. Para isso que nós temos que fazer, é isso o objetivo. E isso eu quero e eu quero quem estiver comigo, com quem quiser vir, venha, para fazer a diferença. Enquanto tiver energia, tiver condição, estamos fazendo a diferença. Porque, se não, é a morte que eles querem para a gente. E, como diz Conceição Evaristo, não vamos morrer. Muito obrigada. Desculpe. Muito obrigada. Gente, vocês viram que potência essa nossa audiência? Eu vou ler aqui alguns recadinhos que nos chegaram pela internet. Um deles vem muito triste e queria expressar a nossa solidariedade. A Fernanda, que é a Fernanda Brígida Teodoro Nascimento, lá de Ouro Branco, que é a mãe do Vitor Henrique Nascimento Aguiar, que veio a óbito. A Zenó relatou o caso. Ouro Branco, ela já repassou para a gente o documento e ela diz assim, olá, a falciforme levou meu filho para junto de Deus. Essa doença é covarde. Mas, queria dizer para a Fernanda que nós vamos encaminhar aqui, viu, Zenó? Nós vamos encaminhar aqui pedidos de providência, de esclarecimento, porque o que a Zenó trouxe para nós nessa mesa, deputada Andréa Jesus, é o que acomete muitas pessoas com doença falciforme, que chega no hospital privado e não tem a prioridade do atendimento. Então, a deputada Andréa Jesus está aqui, ela é a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos. É uma ação que nós podemos até encaminhar aqui, a Comissão de Mulheres e a Comissão de Direitos Humanos, porque nós precisamos acompanhar, a gente precisa, a gente também tem direito à verdade e é preciso responsabilizar as pessoas. Eu vou abrir, então, para pessoas que querem se manifestar. Queria pedir a nossa equipe aqui para pegar os nomes de quem quer fazer uso da palavra. Enquanto elas pegam os nomes, eu vou ler uma outra manifestação que nos chegou. Da Neia Gandra, de Betim. Boa tarde a todas as companheiras de lutas por igualdade nas políticas públicas. Lutas contra perseguição pós-campanha, pós-posses de mulheres nos legislativos ou executivos, lugar de mulheres é onde elas quiserem. Mexeu com uma, mexeu com todas, mulheres de garras e de lutas. obrigada, Neia Granda, por acompanhar a nossa audiência e mandar a sua manifestação. Eu quero aqui também justificar a deputada Ana Paula. Eu falei aqui, aqui, gente, a gente vai se revezando. São muitas atividades, às vezes, concomitantes. A deputada Andréia estava lá na Comissão de Direitos Humanos, enquanto eu e a Ana Paula estavam aqui fazendo audiência. E agora a Ana Paula está fazendo outra atividade. A gente se reveza, mas a gente tem e reafirma o compromisso com a nossa pauta. Pode me passar, que eu vou começar a chamar e vou, então, pedir às pessoas para, ao fazer uso da palavra, três minutos. Jussara Mariana, professora, sindicalista. Obrigada. De contagem. Sindicato de contagem. Sou alta, mas nem tanto. Boa tarde a todas. Extremamente representada, Zenó, nós lá do Compir, e tudo, caminhando juntas, Ofélia, todas vocês. Por quê? Há muito tempo, nessa questão da militância, do trabalho, mulher negra, mãe de menina negra, e nós sabemos todas essas questões que nós passamos todos os dias. Em relação à doença falciforme, nós que temos pessoas na nossa família, sabemos de todas essas batalhas e os preconceitos que a gente enfrenta, para além de tudo que já está a impor-se estruturalmente. e falar também dessa questão que nossos corpos não são respeitados e vistos de maneira nenhuma. Todos os tipos de violência. Violência obstétrica, em relação à doença falciforme, estou com uma mãe em fase de câncer, porque ela sempre se cuidou, e mesmo no serviço público e no privado, mas nunca a tocaram. E aí, por causa disso, de não ser tocada, embora ela fizesse acompanhamento a cada seis meses, com a pandemia, depois de dois anos, descobriu um câncer que já está espalhando por todo o corpo. Por quê? Porque não tocaram, não fizeram um exame, não tiveram esse cuidado, esse olhar. E foi muito importante eu trazer minha filha aqui, porque minha filha já tem um objetivo de vida, ela quer ser médica, e ela quer ser médica neurocirurgiã. Eu ainda estou tentando ver se ela vai para uma cuidar da pele, dermatologia, ou agora hematologista, são questões, mas propiciar tudo isso para estar também nessa batalha, nesse mundo. E é importante esse espaço aqui, vocês abrindo esse caminho, tudo que vocês enfrentam aqui, que nós acompanhamos sempre, todo tipo de violência na mídia, tudo, para fortalecer. Então, é essa importância mesmo, e agradecer muito por esse espaço e por tudo. Obrigada, Jussara, solidariedade, muita força. Mas é isso, a gente está junto também, é esse coletivo que nos faz caminhar. Vou chamar a Isabela Val Andrade Rodrigues, que é assessora parlamentar do gabinete da deputada Leninha, nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa. Desculpa, amada. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui, podendo participar dessa mesa de um assunto tão importante, que é pouquíssimo falado. Eu vim aqui e fui fazer uma sugestão, até coincidência que aconteceu na última semana, esse final de semana, eu assisti uma série na Netflix, não sei se vocês já assistiram, estão sabendo, que chama Supacel, que fala um pouco da anemia falciforme, da doença falciforme, e eu achei muito interessante até vir aqui falar um pouco, sugerir, porque é uma doença pouquíssima falada, que a gente não vê em temas de filme, de série, com tanta relevância, e ter também pessoas negras em tanto destaque, tendo essa questão do gênero, eu acho muito importante estar aqui sugerindo para as pessoas assistirem. Achei interessante, é só isso mesmo. Obrigada, Isabela. Nancy Ramos Menezes, da Pastoral Afro-Brasileira. Paz e bem a todos. Para mim, eu vim aqui hoje, mesmo assim, pensando em uma grande mulher que muito lutou dentro da PUC, e ela está presente aqui, Amariles. Vamos falar, Amariles, grande companheira e guerreira. Vamos bater uma salva de palmas, porque ela está presente, não é aqui não, Ofélia, do outro lado. não é? Presente. Entendeu? Amariles, toda vez que ela chegava num diretório acadêmico, e ela... todo mundo falava, e vem ela com a fala da doença de negro. cada dia, cada dia, essas negras inventam uma doença, que é a doença de negro. E ela não deixou um minuto até que ela partiu, e ela ficou também, ela foi para o Brasil, e lá ela trabalhou, no primeiro mandato do Lula, em cima da anemia. e ela um dia chamou, falou assim, vocês, professora, está há tanto tempo em sala de aula, e vocês sabem por que eu faço isso? Pelas crianças e pelos jovens, que muitas vezes abandonam a escola, e vocês, professores, nem muitas vezes percebem que é uma doença, e tratam o menino de preguiçoso, que ele não tem capacidade de aprender. Quantas vezes passa por vocês na sala de aula, desde a educação infantil até o ensino médio, nem mãe, nem vocês, e nem os médicos, entenda. Por isso, eu estou fazendo essa luta pelo teste do pezinho. Em 96, quando surgiu as primeiras lutas aqui em Minas, do teste, o pessoal começou a entender um pouquinho. E hoje, eu acho que no requerimento, sabe, Macaé, deve ser colocado que o teste do pezinho não seja só para 17 doenças, como é na rede pública, não. Ele tem de vir com as 27 doenças que apresentam na rede privada. Porque o nosso teste ainda não é um teste completo. Então, eu acho que tem de requerer esse teste completo, porque as nossas doenças, nossos filhos negros e negras não podem passar, porque os nossos antepassados passaram e ainda na ponta, aí vou até pedir à doutora que está lá no ministério, Minas Gerais, a coisa ainda não está muito bacana, não. ainda na ponta, no interior, para essas, ainda na ponta, no interior aqui de Minas, está sendo uma luta para as crianças, principalmente as nossas crianças quilombolas, que sofrem de anemia, ser atendida e dos profissionais da saúde do interior entender. E eu tenho decido muitas vezes correndo para algumas cidades nesse sentido, porque elas têm de ser atendidas com dignidade lá na ponta também. Então, salve todas vocês que estão nessa mesa, nessa luta, e vamos juntas, nós mulheres negras, lutando sempre por nós e por aquelas mulheres que estão vindo aí. Obrigada, Nancy, assumindo a presidência aqui por alguns minutos. Agora vamos ouvir a Viviane Santos, coordenadora do coletivo de mulheres pretas em prol de todas as mulheres. Viviane? Boa tarde a todas e todos. Nancy falou muito bem e, quando eu pedi a fala, foi para dizer também sobre o teste do pezinho. Na minha época, hoje eu tenho 46 anos, o teste começava a ser feito, mas ainda era muito precário. E eu fui descobrir, só quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que eu tinha o traço da anemia fosforme. E eu tive a preocupação, e também por ter já saber dessa minha predisposição, e saber que é uma doença genética, de levar meus filhos para fazer o teste particular. esse mesmo teste que identifica 27 doenças. Porque o SUS, hoje, indica apenas 17. Mas não são todas as crianças, todas as pessoas, e principalmente pessoas negras, principalmente mulheres negras, que têm esse direito, que têm as condições de fazer esse teste particular, porque é caríssimo. então é muito importante a gente saber, hoje os meus filhos já estão os dois de maior, e eles sabem que ter o traço significa que o parceiro deles, ou a parceira, caso eles venham a gerar filhos, se esse parceiro também tiver o traço, eles podem gerar uma criança com anemia falciforme. e a importância é muito grande de saber, porque depois eles fazem sim o teste novamente e hoje tem toda uma prevenção. Então, o avanço científico é muito grande, mas que esse avanço chegue a todas nós, a todos nós, através do SUS, porque não tem escrito na testa de ninguém eu tenho anemia falciforme. Eu sou pedagoga, professora, trabalho na educação infantil, na UMEI PPL, agora eu estou afastada, e as crianças não vêm para nós com esse laudo diagnosticado geralmente. Então, não é fácil, é um trabalho complicado, mas é muito bom saber que as nossas deputadas, que nós temos em Minas Gerais, pessoas que estão preocupadas, sim, com essa situação, que é, sim, uma doença de negros e negras. Então, agradecer, mas também pedir à nossa doutora, que está já no Ministério também, que fortaleça esse vínculo de todo o aporte científico para o SUS, porque é muito importante. obrigada. Obrigada, Viviane. Agora vamos ouvir a Patrícia Pereira, professora lá de Contagem. Boa tarde, beijo, viu, Zanó? primeiro dizer da alegria de estar aqui, acho importante as deputadas Andréia, Macaé, Leninha, todas marcarem essa audiência, porque nós temos muitos poucos espaços, por isso que nós fizemos questão de vir, para que nós possamos colocar, inclusive, as nossas demandas, as nossas especificidades nos espaços públicos como algo de direita e reivindicar a política pública. A gente acompanhou, acompanha, Zanó, por muito tempo, nós fomos companheiras no Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, e acho que uma coisa que eu acho que fica, que é fato importante para nós ampliar e socializar a informação, a gente ter direito à informação. A gente tem muitos casos de que a gente, desse acesso que é tão precário da informação, desse direito à informação das doenças específicas que nos atingem, que a gente acaba, a gente perde, às vezes, familiares com a doença que sequer sabiam antes que tinham e poderiam ter tido o direito à informação, ter cuidado e ter uma vida com mais dignidade. É importante que a maioria do cuidado que está sobre as mulheres pretas, e a gente tem que desmistificar isso, essa questão de que a gente tem que ser forte o tempo todo, o tempo todo para a dor. São várias doenças, não só anemia é uma falsa forma, mas que nos atingem e que, em todos os lugares, espaços que a gente vai, é como se a gente não tivesse que ter direito a um atendimento mais humanizado, porque a gente é forte, a gente dá conta. Acho que nós não temos mais que dar conta disso, de ter que dar conta disso. Eu fiquei até emocionada, Zeno, quando você falava da morfina, eu tive um problema muito grave, muito sério no joelho, e aí que só resolvia com, no caso, com a morfina, mas custou o médico liberar o remédio para me dar, porque ele achava que eu, ah, não, está, a dor está superada, você dá conta, mas vai querer ficar tomando morfina para depois ficar viciada em morfina? Não, é porque eu tenho direito de andar, eu tenho direito de qualidade de vida de não sentir dor, assim como também a gente tem que desmistificar essa questão do parto. Eu tenho muita dificuldade de falar isso e já vão 18 anos, sofro muito disso, por ter sido uma mulher professora, formada, universitária, daquelas que escapou de todas as estatísticas, mais de ter passado 30 horas de um trabalho de parto no hospital público de Belo Horizonte até chegar ao sofrimento, porque os médicos achavam que eu dava conta, ela é preta, ela dá conta, não, vai ser um parto normal, não precisa de nada, ela dá conta, 30 horas até chegar ao fato do meu filho ter sequelas por conta disso, pelo fato de olhar e falar, não, a mulher é jovem, ela dá conta. Então, eu acho que isso entra também nessa questão que a gente precisa de superar e parabéns, viva o Júlio das Pretas, essa luta contra a opressão e esse nosso direito de ter a vida com dignidade e nós não temos que ser fortes para ficar sentindo dor, a gente tem que ter direito a vida com qualidade de vida, com dignidade. Ninguém tem que ficar sentindo dor porque é forte, a gente tem que ter direito aos avanços que já estão disponíveis. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora, Kícia, é Kécia, Cristina, secretária de Cataguás, é isso? É a dificuldade de ler, mas ele se apresenta lá. Gente, eu sou secretária geral do Conjuve, aí eu coloquei barra Dep Macaé, que eu sou estagiária também na Macaé. Ah, entendi. Gente, eu acho que é muito importante a gente colocar aqui de qual lugar nós partimos, porque eu fico vendo as falas e as exposições e a gente tem mais uma vez um exemplo claro de que a ciência ela tem um lado e ela foi construída historicamente a serviço desse lado que ela está. A ciência ela é branca, a ciência é masculina. E nós temos aqui enquanto mulheres também o exemplo da endometriose. Foi uma doença que as mulheres antes eram tidas como histéricas, porque as pessoas não sabiam, não existiam estudos para descobrir o que era aquilo, a endometriose. ou os casos mais recentes que foi só depois dos anos 2000 que os seguranças de carro utilizaram dumps com corpo feminino para a prevenção de cintos de segurança, para a segurança. Ou seja, a ciência é masculina e agora nesse debate aqui com essas exposições nós temos mais uma clareza que muitos aqui já construíram, já estavam nessa luta de que a ciência é racista e entre outros inúmeros exemplos nós temos disso. E aí eu queria muito reforçar que a nossa luta ela tem retorno, porque quando a gente elege uma bancada de mulheres negras para os espaços deslativos, nós criamos espaços como esse e que nós estamos reforçando e deixando explícito essa sequência de violências que ficaram escondidas, escamoteadas, ocultadas, e nós precisamos deixar exposto o explícito. E aí é muito importante criar-se meios de denúncias dos casos que foram ditos aqui. Nós precisamos enfrentar esse problema. Eu também inclusive enquanto estava aqui assistindo conferi com a minha mãe ou mãe, porque eu vivia lá falando quando eu era novinha, você tem traço falciforme. No caso é traço falciforme e o meu irmão ele tem a anemia. E a gente não tem uma conscientização, meu irmão não trata porque não é uma coisa, não é um problema real lá para ele, não é para o SUS, para o postinho da saúde de lá perto de casa. Isso não é acessível. São pessoas que se conscientizam que tem como se cuidar do processo ou que sofrem e que enfrentam ele imediatamente. No caso dele, como ele não tem sentido de sintomas, nós vamos esperar acontecer para a gente tratar ele ter algum problema, um enfrentamento para a gente resolver isso. Então, é importante também que a gente demandem também para o sistema de saúde, comissão de saúde, enfrentamentos e medidas para a gente poder cuidar da nossa população especialmente negra que é atravessada por isso e por um sistema de saúde negligente e racista. Esse que é o grande problema nosso. E nós precisamos deixar isso cada dia mais explícito. E é isso. Obrigada, Kécia. Vou falar para a Kécia que eu fui assistente social lá no bairro onde ela mora, logo no início do teste do pezinho, e eu visitava as mães para entregar o resultado. E eu me preocupava muito, porque eram muitos casos de traço falciforme. E eu imaginava, quando essas crianças estiverem na idade da Kécia, será que elas vão saber o que elas precisam fazer, os cuidados que elas precisam ter? É isso. Então, é uma longa caminhada. vou passar para Ana Lúcia Dias, secretária-geral da FENED. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Lúcia. Eu estou como secretária-geral da Federação Nacional dos Idades do Estudante de Direito. Também sou quilombola, da Comunidade de Quilombola Campinhos, lá no Vale de Ectionha. Estou aqui também representando o gabinete da deputada Andréia de Jesus, Estou estagiária no gabinete dela. E queria trazer para vocês aqui algumas considerações também. Foi muito falado sobre o aspecto da nossa violência também em relação à saúde para nós, mulheres negras. Mas a gente também sofre as violações nos nossos espaços educacionais, nós sofremos violações nos nossos espaços de trabalho, nós sofremos violações nos demais, demasiados espaços possíveis. E quando a gente fala sobre a nossa problemática em relação à saúde, sobre essa dita informação que a gente aguenta, que mulher negra é forte, que mulher negra dá conta de passar por vários perrengues e que a gente muitas das vezes não procura o sistema de saúde justamente por medo das violações que a gente pode ter, é a mesma forma em que nós temos o nosso cotidiano nos nossos espaços. Quando a gente fala no nosso espaço de trabalho ou no nosso espaço educacional sobre as mulheres negras estarem sendo violentadas também psicologicamente, como que isso nos afeta, como que isso também a gente acaba reproduzindo aquela coisa de não, não vou buscar uma terapia, eu não vou buscar isso, para quê? Eu vou buscar outros meios para me proteger. Outros meios vão dizer que não, está tudo bem a gente ser violentado, a gente passar na rua, a gente ser assediada, passar no espaço de trabalho e ter pessoas no nosso espaço de trabalho de ser o assédio, tanto moral quanto sexual. E aí a gente fala também da presença dos homens nesse cenário. É importante a gente também conseguir observar essas outras violações que por muitas das vezes elas passam desapercebidas pelos outros, mas não por nós. Nós sabemos muito bem quão diverso, quão sofrido é para nós conseguirmos fazer qualquer denúncia. Porque quando a gente vai fazer uma denúncia a gente é desacreditado. Mas espera aí, que roupa que você estava mesmo? Mas espera aí, você tem certeza que foi assim? Você não se ofereceu? Então, queria trazer aqui também para vocês uma outra perspectiva. Nós, enquanto estudantes de Direito, nós temos tratado diversas problemáticas na universidade, de falar ali, inclusive, com os professores das situações que a gente passa. A própria instituição não está preparada para isso. Ela não está preparada porque a gente não tem na institucionalidade pessoas negras na sua gerência. A institucionalidade não está preparada para entender que nós sofremos violações e opressões dentro dela. E quando a gente tem o espaço da Assembleia Legislativa em que hoje nós temos quatro parlamentares negras, isso é um avanço importantíssimo, mas não é o suficiente. A gente está falando também de um ano eleitoral, que é importante a gente lembrar que nos nossos municípios, se a gente também não tem a nossa representatividade, nós também vamos continuar sendo desacreditadas, nós vamos continuar sendo violentadas. E eu acho que é importante a gente conseguir trazer nesse espaço nosso das violações e as formas de opressão que nós sofremos, a gente pensar quais são as pessoas que a gente consegue buscar ajuda e qual é a nossa rede de apoio. Não sei se vocês têm isso, mas eu tenho um espaçozinho na minha cabeça de onde eu fujo do mundo da realidade e aquele lugar ali é o mais importante para mim, que é quando eu estou de volta no meu quilombo. E isso é uma das poucas coisas que mais me alegram, porque eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma rede de pessoas que são como eu e que podem estar ali presentes comigo. Então, deixar também esse espaço para a gente pensar em nossos refúgios, para a gente não ter só quatro parlamentares, para a gente ter muito mais, para a gente não ter só pessoas brancas ali que vão tratar dos nossos problemas de saúde. Temos pessoas negras formadas, temos pessoas negras no direito, porque essas pessoas também, tanto para atuar na advocacia, quanto para ocupar também os cargos de polícia, delegado, etc., também é importante, porque na hora que a gente for falar das nossas violações, nós temos pessoas que vão saber quem nós somos e como também tratar disso. Eu acho que é importante, queria só trazer aqui também, porque foi colocado várias outras questões e um ponto da saúde, desculpa prolongar muito, tá, gente? Um ponto da saúde, a minha mãe, ela tem fibromialgia, então, ela tem que fazer tratamento, ela vem aqui para Belo Horizonte pelo menos uma vez por mês para conseguir fazer tratamento. E é horrível a forma que ela é tratada, inclusive no translado para cá. Na nossa cidade, a gente tem uma prefeitura, nessa prefeitura, ela concede o transporte para as pessoas fazerem tratamento de saúde. Minha mãe tem fibromialgia, tem escoliose, uma série de outros problemas. Ela é colocada no último lugar do ônibus, que é onde tem a roda, e ela vem batendo de lá para cá. E isso também é uma forma de opressão e de violação, é uma forma de racismo também. É isso, gente, obrigada. Obrigada. Obrigada, Ana Lúcia. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo nossos estagiados, fico tão orgulhosa. Fico demais. Vou passar a palavra para a Denise de Paula, que é gestora da área de saúde, atualmente na assessoria do nosso mandato. Consegui aposentar, viu, doutora Joyce? É, não é? Bom, primeiro, eu quero saudar a mesa, a mesa potente aqui, nos representando, acho que isso é fundamental. Mas eu não vou deixar de fazer um comercialzinho aqui também, que eu acho que é extremamente importante. Essa questão da doença falciforme é uma luta árdua, de muitos anos. Temos companheiros e companheiras que não estão nem aqui mais para ajudar a contar essa história e somar essa luta. Mas nós não vamos desistir, não, viu, Zé Nó? Nem vamos desistir, nem vamos deixar nem você, nem a doutora Joyce balançar. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, a anemia falciforme é uma das doenças da saúde da população negra. É uma das doenças. E uma das doenças, assim, muito grave. Mas nós estamos num momento importante, que é o momento das nossas quatro parlamentares negras, na frente, assumindo as pautas que nós vemos demandando, que a população negra venha enfrentando o racismo, o racismo institucional, o racismo estrutural, no atendimento do serviço, no acolhimento da assistência social. Vários exemplos foram pontuados aqui. E, neste momento, nós estamos aqui na casa dialogando sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Como bem diz a deputada Macaé, o Estatuto não é o fim, é o início de tudo. E é essa provocação também que eu quero trazer aqui. Então, é o início de tudo, é o início de uma frente de defesa e de criação de políticas para atender a demanda da população negra, e especialmente na saúde. No dia 19, 20, 21, amanhã, é o último seminário, o último encontro regional sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O Grande BH já teve um, que foi dia 28 de maio. E agora nós vamos para dia 19, 20 e 21 de agosto, que é o seminário estadual, que aglutina todas essas demandas que nós discutimos nos encontros regionais. Em uma das mesas, nós vamos ter conosco a nossa brilhante doutora Maria Inês Barbosa, que vai estar falando sobre a saúde da população negra. Lá vai as deputadas negras tocar no assunto de novo. E é isso, é importante. Quem vai participar do seminário esteja aqui conosco, quem não estiver, acompanhar pela Assembleia Legislativa, que é mais uma pauta para enriquecer o nosso debate, enriquecer as nossas propostas para elaborar projetos de política pública para a população negra. Se não é nós, ninguém vai fazer por nós. É nós mesmo. E agora eu quero, mais uma vez, parabenizar a organização das nossas parlamentares negras, do empenho, da dedicação que todos os dias enfrenta o racismo institucional. Todos os dias. Não é fácil sobreviver, mas nós somos de resistência. Obrigada, parabéns. E, deputadas? Vou passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, mulheres. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero parabenizar a excelentíssima senhora deputada Macaé pela iniciativa de trazer esse debate tão importante da saúde do povo negro para dentro do seminário do Estatuto. O seminário do Estatuto tem sido muito rico. É isso que Denise falou. Amanhã estaremos lá em Araçuaí. Daqui umas 11 horas estaremos lá em Araçuaí, que é um território hoje que está sendo assediado pela mineração, principalmente do lítio. Então, as mulheres já estão denunciando o avanço da mineração como uma forma de genocídio, de perseguição ao povo negro, de eliminar toda a forma de economia daquela região e, principalmente, outras coisas derivam da mineração e que, infelizmente, recaem sobre o corpo das mulheres, que é o estupro, é a tomada dos territórios, é deixar os homens desempregados, porque vem gente de fora. Então, por trás da mineração tem uma série de outras violências. Então, estaremos lá, mas a gente tem acompanhado a saúde da população negra e é bom que quero cumprimentar aqui a representante do Ministério da Saúde, que ainda é um desafio a gente de trabalhar a saúde integral da população negra, porque a saúde não é pensada só no Ministério da Saúde, não é só na Secretaria de Saúde, mas é nesse lugar também que, infelizmente, o SUS, mesmo cumprindo com as prerrogativas de direitos humanos, não consegue humanizar o atendimento das pessoas negras. E vocês falaram muito bem sobre isso. E aqui em Minas Gerais ainda é pior. Então, se a gente conta isso, Zeno, tantas tentativas, mesmo com emenda parlamentar, mandar para a Secretaria, mandar para outros órgãos e o próprio Emominas, para que a gente pudesse diminuir essa distância, Ana, entre o atendimento e o atendimento rápido, o atendimento precoce da população negra. E a gente até conseguiu um ônibus para o Emominas. foi um lançamento, o governador anda para cima e para baixo com o ônibus, mas o ônibus, infelizmente, de Emominas não está cumprindo com o papel fundamental que a gente pensou, que era garantir o teste, o teste do pezinho, que incluísse o traço falciforme e as outras doenças que estão associadas. Infelizmente, é isso. Embora a gente faça um movimento para garantir atendimento, para garantir atendimento especializado, mas é constante esse papel de fiscalizar e garantir que não desvirtua o objetivo das emendas e o objetivo da própria política nacional, que também foi aprovada aqui na Assembleia durante a pandemia. A gente aprovou garantir o atendimento integral da população negra, principalmente porque, durante a pandemia, era o nosso corpo também que tombava primeiro, era o último a tomar vacina. Então, o racismo institucional está marcado por esses atendimentos. Mas que bom que a gente agora avança. Acho que o estatuto vai prever tudo isso e acho que esse encontro aqui é a iniciativa assertiva para a gente incluir no estatuto a obrigação de atender e de estirpar ou diminuir os casos de anemia falsiforme que só descobre durante a gravidez. Foi isso que nos tocou, Macaé, quando eu encontrei a esposa do Gersos, da CONAC, da Federação Quilombola, a esposa dele tem anemia falsiforme, a nossa assessora também, e a gente percebe que as mulheres descobrem no pré-natal. Então, passa a infância, a adolescência, a vida toda e só descobre quando já estão grávidas. Então, o tratamento, o acompanhamento e todos os danos que Nancy trouxe. A gente que acompanha a educação sabe o quanto a educação consegue reproduzir o racismo, impedindo as nossas crianças de estarem em sala de aula, muitas vezes porque precisa beber água mais, precisa mais ir ao banheiro. Então, o diagnóstico também é importante para garantir que a gente acesse outros direitos, como, por exemplo, o direito da educação. eu vou despedir de vocês, mas eu me coloco à disposição pela Comissão de Direitos Humanos para também produzir requerimentos que sirvam não só para responsabilizar o Estado, que eu sempre falo isso, nenhuma morte por negligência do Estado é responsabilidade objetiva. Então, quem é do direito sabe disso. Não tem que tratar isso como responsabilidade do indivíduo. Então, se morreu por negligência é responsabilidade objetiva do Estado e a gente tem que buscar reparação para que os casos não voltem a acontecer. Me coloco à disposição e parabéns, Macaé, e seguimos juntas até a abolição de fato sair do papel. Obrigada, deputada Andréa de Jesus, a deputada Andréa também, comigo, Ana Paula, Leninha, somos todas responsáveis por essa audiência. Eu queria, antes de passar para as nossas convidadas, falar de uma questão e, na verdade, ouvir delas também, sabe? Porque, aqui em Minas Gerais, nós já tivemos uma experiência que era de formação dos profissionais da educação por uma iniciativa da DRE Minas, com o NUPAD, com a Secretaria de Estado da Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, uma agenda, um programa, saber para cuidar. e, depois, o Ministério da Educação chegou a financiar um curso de aperfeiçoamento para Minas Gerais. Com o golpe, doutora Joyce, isso também se apagou. Então, eu tenho uma preocupação que nós retomemos, tanto aqui no âmbito estadual, quanto no âmbito federal, esse diálogo, Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. Porque as crianças, eu falo, olha, depois do teste do pezinho, começa o acompanhamento lá nas unidades básicas de saúde, mas ela precisa ter essa retaguarda no ambiente escolar. e, muitas vezes, os professores desconhecem. Os professores desconhecem, desconhecem a doença, desconhecem o que ocorre, acaba virando preconceito, mais um preconceito em relação às crianças. Então, eu acho que é bem importante isso. Então, eu queria saber aqui um pouquinho de vocês, se essas conversas estão sendo retomadas e também colocar aqui à disposição para nós, daqui da nossa comissão, começarmos também a cutucar para as coisas voltarem a caminhar. Tem uma pergunta que chegou aqui, pedindo à doutora Joyce para falar um pouco também de um PL que nós tivemos notícias tramitando lá no Congresso Nacional, que é sobre a venda. Se eu não me engano, o PL é de venda de plasma. Mas, para falar no popular, para todo mundo que está nos vendo aqui pela TV Assembleia, é um pouco isso, vender sangue. Uma questão que nós conseguimos muito lutar na estruturação do SUS para que isso fosse direito e que nós não permitísse nenhum tipo de comércio. Então, perguntar também para a doutora Joyce sobre isso e passar, então, a palavra para as nossas convidadas, para as suas considerações. Para quem chegou atrasado, eu vou falar de novo aqui. Linda Cime, deixa eu falar mais uma vez aqui do seu livro, porque é muito bacana, gente, a Linda Cime, que está com a gente aqui, ela publicou esse livro, Mulheres de Foice, Superação e Resistência. Bem bacana, importante. Todo mundo aqui querendo ler, está a Linda Cime? A gente quer saber como faz. então ela vai encaminhar via Dreminas, e a gente vai fazer os pedidos via Dreminas, está certo? Então, passando a palavra para a Linda Cime, Silva Cis, e agradecendo pela presença. Gente, infelizmente, não deu para trazer os livros, porque houve uma falha na gráfica e eu não tive tempo hábil de trazer os livros, mas, com certeza, acho que entre dia 20 e 21 já vou estar mandando para cá os livros, está certo? Quanto à pergunta da deputada, a educação, o sistema educacional não está preparado para tratar as crianças com doença falciforme. e a gente sente essa falta, isso é uma lacuna ainda, porque as crianças, às vezes, desistem até de estudar por conta dessa falta de compreensão, que, às vezes, mesmo com o atestado médico, elas faltam à prova, não têm direito de... Lá em Pernambuco, é um pouco complicado essa questão. Elas não têm acesso ao material escolar e, às vezes, repete de ano, não há compreensão ainda. Eu acho que falta, tanto a nível nacional como a nível estadual, essa sensibilização e esse trabalho em relação à educação para os professores, uma educação continuada para os professores em relação à doença falciforme. Se na saúde a gente não tem, imagine na educação, mas isso é uma luta nossa, é uma outra pauta que a gente tem que está levancando, que é a questão da educação. Porque sem educação a gente não consegue avançar. E se nós, pessoas com doença falciforme, temos essa dificuldade de acesso à escola, imagine as portas se fecharem dessa forma, onde o local que você tem para se firmar é a educação e a escola tem que estar aberta para que você consiga realmente acessá-la. Então, deputado, eu acho que isso é uma falta que tem ainda, a gente tem que ver de que forma podemos avançar na educação e propor o estudo, uma capacitação, uma formação para os professores nessa área das doenças falciforme. E agradecendo a vocês a oportunidade de estar aqui presente, muito feliz por esse momento, que é muito rico e muito importante na vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui vamos sair diferente do que chegamos. Eu aprendi muito com vocês em termos de organização, em termos de conversas. O que vocês falaram para mim são experiências que vão ficar aqui comigo e eu vou levar para Pernambuco. E muito feliz de estar aqui participando e que todas nós possamos se colocar sempre em mente que somos potências, que nunca desistemos de nossos sonhos e que vamos seguir. Temos uma história de luta e resistência que não pode ficar apagada. Boa tarde, minha gente. Passar a palavra para a doutora Joyce. Gente, é muito importante a gente que está a nível, principalmente no Ministério da Saúde, estar em contato direto com a população, com as pessoas com as quais a gente tem que desenvolver trabalhos. Eu diria a vocês que estava aqui, o Renato falando comigo sobre o DIU para a doença falciforme. É tanta coisa específica que a gente precisa. E tudo isso inclui trabalho no Ministério, orçamento, aprovar, desaprovar. É uma lista enorme. São muitas coisas num processo de construção da saúde do ser humano. eu sei que não é só a doença falciforme que está com essas falhas. A Denise citou a questão da saúde da população negra, que é um amplo espectro de situações a serem vistas. A gente tem situações dentro da população já até pautadas, diabetes, hipertensão, mioma. A gente tem muita coisa que precisa ser vista com esse recorte da questão racial, porque ela tem especificidade, porque ela tem nome e sobrenome. Então, saúde da população negra, e ela mencionou Maria Inês Barbosa, uma querida amiga e companheira de trabalho nessa jornada, foi muito importante para mim e continua sendo. É minha consultora regular. Então, a gente está, é muito importante estar, é muito tentante hoje de manhã ficar lá na Dreminas, tomar café com o pessoal, estar com os jovens que eu fui lá. Isso é uma realimentação, certo? Para saber, não esquecer a origem, não saber de onde a gente veio e para quem a gente está trabalhando. Isso é fundamental e ajuda muito. Depois a gente volta, fica levando porrada, mas a gente lembra, mas olha fulano, aqueles meninos lá que eu vi hoje do projeto Menor Aprendiz. Então, é muito bom, muito bom estar junto. E o mais importante ainda é que eu me sinta junto com as mulheres pretas. Sabe? Sou uma de vocês. Esse é o meu lugar. Quero sempre me lembrar de onde eu vim e aonde eu estou. E saber o que realmente eu quero como um ser humano, como uma mulher e afrodescendente, vindo de toda uma história nossa do Brasil. Isso é muito importante. Então, muito obrigada, Macaé Evaristo, por você ter propiciado esse momento. estar junto com o Lindacir, que é uma pessoa que faz parte da nossa história, do nosso processo de trabalho desde o começo. Maria Zena, não, não falo nada, porque... Deixa ela para lá. Minas é um lugar muito especial, porque é um ponto de referência para todas as ações de cooperação, para todos os apoios que a gente encontra na doença falsoforme. Eles são bem presentes aqui em Minas Gerais. Então, muito obrigada por esse momento. Somente, na Codapec, você quer que eu fale? Do Plasma. Há um projeto que, no ano passado, foi apresentado de emenda à Constituição para modificar a lei, em 99, no artigo... que proíbe a comercialização de qualquer elemento biológico humano. Sangue, células, qualquer coisa que seja do nosso corpo, não pode ser comercializado. O Brasil já teve sangue, bancos de sangue, comprando da população sangue para comercializar. e pergunta quem é que ia para lá de manhã em jejum para vender o sangue. Não, não precisa a gente falar. É quem precisa muito que vai para o local. E quanta gente viveu disso? Quanta gente ainda vive no mundo? Fora daqui. Doar o sangue, receber aquele trocado e tomar um café. Isso. Foi uma luta muito grande, outra vez aqui. é bom sempre lembrar que Minas Gerais teve um papel com o Betinho, o pessoal que lutou da demofilia, para construir essa política de sangue que hoje eu estou tendo o privilégio de estar lá lutando por ela. Então, o sangue não pode, nenhum elemento nosso pela Constituição. E eles querem, alegando o quê, a gente joga fora um dos elementos. É só um detalhe. A gente não faz transfusão de sangue todo, tira e bota. O sangue, ele é fragmentado em vara fracionada, em vários elementos, plaqueta, hemácia, e um deles é plasma. E esse plasma serve para a empresa Hemobras produzir os remedicamentos dois hemofílicos. E aí, mais uma vez, eu tenho que me reportar, a Aroca foi o pensador desse projeto da Hemobras há 20 e tantos anos. atrás. Então, isso é uma lei sagrada, não se vende elementos biológicos. Então, o que é que eles querem alegar? Que a gente está tirando o plasma e jogando fora. Isso não é verdade. O plasma é usado para muitas doenças e encaminhado para a Hemobras para fazer o medicamento dos hemofílicos. Nós precisamos de muito mais plasma. Na verdade, gente, é o seguinte, o plasma é o líquido precioso no comércio e no mundo. Ele vale muito. Até como detalhe, o nosso plasma brasileiro tem uma especificidade, ele tem um teor de proteína maior que outros. Não me perguntem por quê. E ele é muito desejado para o comércio. O que o pessoal quer é que possa voltar a fazer comércio. A gente vai colher e tal, vai vender. Entrou negócio no meio. Entrou compra, dinheiro. Não pode. Está na Constituição. Não podemos voltar. Porque, assim, voltaremos a um passado que a gente não quer isso. A gente não quer gente pobre e preta doar no seu sangue por troca de comida. Nós não queremos. Não precisamos. Então, nós temos, por ano, em torno de 3,2 milhões de doações de sangue. Espontâneo. O doador tem que ir ao Hemocentro, se cadastrar, ter sua ficha e tem épocas certas de doar sangue. Tem o número mulher três vezes por ano, homem quatro vezes. E isso é que é gratuito. E tem mais. Essa pessoa passa por uma triagem para ver se ela é saudável, se ela pode doar e ela fica com o cadastro dela. Doador cadastrado, fidelizado. Quando tem qualquer emergência que precise, o Hemocentro vai ligar e dizer, olha, você pode vir aqui? É isso. É uma doação voluntária, altruísta, sabe? E que nós tutamos num percentual de doação só com as campanhas regulares que a gente faz dentro do estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. 1,6% dos brasileiros e brasileiras são doadores de sangue. Não há por que mexer nessa política, não há por que mudar. A única coisa é o interesse sempre do dinheiro que querem ganhar comercializando. Não pode. Se tem sangue em bancos de sangue privado e sobra plasma, que doe para a Imobras. A Imobras precisa para produzir os hemoderivados que vão cuidar das 33 mil pessoas que têm hemofilia no Brasil. Então, não há PEC, sangue não é comércio, sabe? Nós não temos sangue se perdendo, muito pelo contrário, só para mostrar, essas anteontem, hoje é quarta, quinta, segunda-feira, terça-feira, faltou luz em Roraima, porque Roraima recebe luz da Venezuela. Faz-me, mas é assim. Aí, o que aconteceu? 400 bolsas de sangue perdida. E aí, nós tivemos que rápido remanejar de onde tem para que não falte lá. Fizemos isso rapidamente e vão chamar os doadores para repor e para repor onde for. Nós não temos necessidade de buscar doadores que não sejam. Tem gente que não quer que fale isso, mas eu falo. Quando a pessoa doa sangue, o sangue dela é submetido a vários exames para ver se aquele sangue pode ser transfundido o plasma, a hemácia e a erifracionada. Se houver qualquer coisa, ela tem que ser chamada e caminhada para se tratar. São exames específicos, não é exame de rotina que alguém pode fazer. Diz que não pode fazer isso para ninguém doar sangue querendo fazer exame. Eu acho que você sabe, porque isso faz parte do cuidado que nós temos que ter com o doador. O doador tem que estar sadio, o sangue dele tem que ser examinado e, se tem alguma coisa, ele tem que saber. É o bem-estar do doador. Então, não, não, outra vez, aqueles momentos... Gente, eu era bem jovem, eu era estudante de medicina e, no Rio de Janeiro, em Copacabana, tinha um banco de sangue, uma fila, uma fila. Se você olhar, como eu já era estudante de medicina, olha assim, não são pessoas que têm condição de dar sangue. Sabe? São pessoas que precisam vender seu sangue para poder comer e isso não é por aí. Certo? Então, não é esse retrocesso a essa violência. A política de sangue deve ser mantida, ela pode ser aperfeiçoada, sofrer melhorias, mas mudar a Constituição para alguns se enriquecerem com a venda de sangue? Então, é essa a resposta que você me pediu. Muito obrigada, doutora Joyce. e agora eu vou passar a palavra à nossa querida companheira Zenó. Eu fiquei por hoje. Então, quando a Jussara colocou, eu acho que é uma coisa que faz muita falta mesmo, essa questão do conselhamento genético. Sabe, Macaé? Em relação ao teste do pezinho, quem nasceu de março de 1998 para cá, sim, ele tem o diagnóstico tanto da doença falciforme quanto do traço, mas ele não tem orientação genética. A doença falciforme em 20 dias já está no hemocentro, já está sendo acompanhado, ok, mas ele não tem esse aconselhamento, só a orientação. Ah, não, o traço não é doença. Ok, não é, mas ele precisa realmente saber que ele tem um traço, que se ele tiver um parceiro ou uma parceira com o traço, é 25% de chance de ter a doença falciforme, ele precisa saber e conhecer o que é a doença falciforme e decidir se ele quer ter um filho ou não quer ter um filho, porque é o direito dele ou dela é escolher se quer ter o filho. Mas aí eu quero muito pedir a essas mulheres dessa bancada tão importante, quando eu falei com a Joyce que é a questão do Dio de Mirena, é o seguinte, as mulheres com doença falciforme, elas não podem fazer uso do anticoncepcional devido ao risco, o aumento do risco de trombose, não pode usar o Dio de cobre devido à questão do sangramento, porque a gente não pode ficar com esses sangramentos, e aí o padrão ouro é o Dio de Mirena, sabe, Macaé? é o Dio de Mirena. É um Dio que ainda não está incorporado para a doença falciforme, exceto em São Paulo, que tem uma portaria que garante o Dio de Mirena a todas as mulheres com doença falciforme. A gente conseguiu aqui, com o Ministério Público Federal do Trabalho, um recurso que uma empresa que não cumpriu prazo, cota de PCD, a gente conseguiu incluir adolescentes nesse programa do Ministério Público Federal pra Menor Aprendiz, como PCD, mesmo ainda a gente não tem uma legislação nacional pra fazer isso, mas a gente conseguiu também que aquela dívida que iria ser pago de multa pro fundo do Ministério Público Federal do Trabalho fosse convertido na compra de Dio de Mirena, onde o hospital de Lomberes que a gente tem lá dentro é um lugar que a gente sente muito amado lá dentro, porque em 2007 criou-se o Projeto Aninha, e aí a Joyce já estava lá no Ministério, e esse projeto foi superimportante, porque ele virou uma política pública de Estado, e eu acho que isso que é importante. Então, até então, as mulheres grávidas com doença falciforme são atendidas no Dio de Lomberes sobre a coordenação da doutora Vanessa Finelon, que é uma obstetra que tem um conhecimento imenso, foi o mestrado dela, e bacana que transversalizou essa política dentro do SUS, onde a obstreta conversa com hematologista. E a gente saiu de 85% dos óbitos das mulheres que engravidam, engravidavam com doença falciforme para 3%. E esses 3% são aquelas mulheres que não aderem ao tratamento. Se ela aderir, ela consegue. Então, esse Dio de Mirena não foi só para as mulheres grávidas, a gente consegue colocar em mulheres de todo o estado, é porta aberta, não precisa de um encaminhamento médico, o encaminhamento da Dreminas mesmo é atendido lá, a gente conseguiu isso em Belo Horizonte. Então, assim, eu faço o encaminhamento, mando para pacientes lá de Montes Claros, negocio com o TFD para trazer essa paciente e ela coloca o Dio de Mirena. O que eu quero com isso? Quem sabe, Macaia, a gente consegue, já que vocês são tão empenhadas nessa causa, criar um projeto de lei de saúde, atenção integral às mulheres com doença falsa forma, garantindo aí o Dio de Mirena para colocar, porque é o padrão ouro. Estava conversando com a doutora Vanessa no seminário que a gente fez no Célio de Castro no dia 20, 21 de junho, ela me falou, assim, que o número de gravidez diminuiu muito, porque não dá para você combater a doença falsa forma, você teria que matar mais da metade da população brasileira, matar todo mundo, tem traço, e que nem sabe que tem traço, como a Justara colocou. Mas esse aconselhamento dessa mulher é entender, não, eu tenho a doença falsa forma, doença grave, gestação de altíssimo risco, eu quero ter um filho, ok, mas eu sei disso, é minha escolha. Mas essa questão, principalmente, porque é um Dio, o Dio de Mirena, que pode ser colocado em mulheres que ainda não têm a sua vida sexual ativa, colocado sobre anestesia, em bloco cirúrgico, é uma coisa muito segura, e quem sabe pensar enquanto o projeto de lei não sabe, quem sabe uma emenda de bancada? Uma emenda de bancada mesmo, das quatro mulheres negras destinadas ao hospital de Lomberes para esse fim. E lá, agora, em conversa com o secretário, a gente conseguiu ampliar que o atendimento lá não é mais só para gestante, é para todas as mulheres com doença falsa forma. Por que a importância disso? A gente morria com 30 anos, eu já estou com 57, então vamos lá. Então, a gente não chegava no climatério, não tem nenhuma política específica para essa vulnerabilidade que a gente enfrenta, então a gente morria, então não precisava ter, mas hoje precisa ter. Essas meninas, minhas meninas, que eu aproprio, falo que são os meus pacientes, a menina tem que saber, não, eu não quero ter um filho, mas eu não posso tomar a gente, eu não posso, eu não posso aquilo. Então, é uma política pública, eu acho que muito importante, muito importante, e a minha sugestão é que seja para o Adilon, porque o Adilon já tem a experiência, funciona, é lindo de ver o que acontece ali com as mulheres de todo o Estado, não temos nenhuma de regulação, é tudo assim, então virou uma política pública o projeto Aninha, e aí, quando a Patrícia colocou nas questões ali da saúde da população negra, eu fico muito a pensar, e sempre levo isso, até para o Comitê Técnico, Saúde da População Negra, são várias, eu sou uma mulher negra com doença falciforme, que tem diabetes, que sou hipertensa, que tem obesidade, porque eu tenho que tomar uma quantidade de corticóide absurda, eu não consigo emagrecer, então, agora, pensar em uma mulher negra sem doença falciforme, com todas essas comorbidades gravíssimas, e mais uma mulher negra com uma comorbidade que mais mata dentro das comunidades das mulheres, é pensar disso, e, para além disso, eu deixei de destacar na minha fala, da importância da portaria do dia 27 de novembro, que foi um compromisso da ministra que colocou a doença falciforme como notificação compulsória, porque a gente não sabe quantas pessoas tem, a FENAFAL tem 64 mil pessoas com doença falciforme inscrita, o Ministério da Saúde tem 30 e poucos mil, então, a notificação compulsória ela vai trazer, de fato, quantas pessoas, nós temos mais de 300 mil pessoas, eu tenho certeza disso, são subnotificadas, então, quem nasceu, quem internou, por quem internou, quem morreu, a gente vai chegar, então, a política, a gente lutou muito, há muito tempo, a peça conquista, é uma conquista histórica, eu estive lá em Brasília no dia 2, com a oficina, para a gente pensar quem vai notificar, quem vai notificar é todo mundo, é rede privada, todo mundo vai ter que notificar, então, a gente tem a sorte que Minas Gerais foi o primeiro estado a triar para a doença falciforme, começou em março de 98, o Brasil, a portaria de 2001, o Piauí começou a triar a doença falciforme em 2014, entendeu? Porque a importância da notificação compulsória é muito importante, é fundamental, a política pública, de fato, que a gente vai chegar, quem são, quem somos, quem interessa saber, e aí o racismo não vai poder permanecer mais velando a nossa identidade, não é? Então, assim, e aí quando, dessa questão da violência, da violência obstétrica, que é uma coisa que também mexe muito comigo, mexe muito comigo, eu tive o diagnóstico há uns 29 anos, já tinha passado todos os tipos de violência, e vocês passam, só que não tinha diagnóstico, não tinha nada, foi a sorte minha não ter o diagnóstico, porque eu não teria tido três filhas maravilhosas, lindas que eu tenho, mas eu vim para Minas na procura de saber o que eu tinha, por que eu passo tanto mal, por que tudo isso, eu pesava 35 quilos, hoje eu sou uma maravilhosamente linda, e é pensar nisso, por que eu vim para cá a busca disso, eu tive o diagnóstico na última gestação, num contexto de violência, da minha primeira filha, todas nasceram prematuras, por não conhecer, então todas nasceram prematuras, a minha primeira filha, eu fiquei 48 horas no hospital no interior da Bahia para fazer uma cesariana, isso porque era época de eleição, e minha madrinha falou que ia chamar a polícia para o diretor do hospital, que era candidato prefeito na época, então, assim, é muito complicado, eu venho desse lugar da fala da Patrícia mesmo, então acho que é por aí, a gente pode avançar, e para finalizar, anotei aqui para não esquecer, falei muito dessa questão da população negra, mexe muito comigo, eu não consigo, lógico que eu milito, não é causa própria, mas, e eu sei que em Minas Gerais não morreu 40 pessoas por dengue que têm diabetes, não morreu 40 pessoas que têm hipertensão, morreu 40 pessoas com doença fosfóbica, a gravidade é questão de horas para levar a óbito, nós tivemos, e quem não morreu foi muito grave, se agravou muito, e está aqui para contar a história assim como eu, então, a gente precisa rever, até essa questão da água que dá a impressão, ai, a doença fosfóbica tem que estar no topo, a gente quer um susto separado, não, a equidade, ela precisa estar nesse lugar, que tenha mais, quem precise mais, eu acho muito desrespeitoso essa questão das mulheres negras ser tratadas dessa forma no sistema único de saúde, e acho que a gente pode contribuir muito nessa questão de entender de que lugar é esse que nós estamos formando mulheres negras, desse susto tão lindo que eu tenho orgulho de ter ajudado a construir, eu e Denise Pacheco, essas caminhadas da vida aí, e há um tempo atrás, muito recente, não é, Denise? Quem falar de doença fosfóbica era só eu, Denise Pacheco, graças à boia, só nós falávamos disso, e aí a gente foi ganhando outras e outras e outras, uma de nós foi juntando esse coletivo, porque dá realmente essa impressão, quando a gente dá um ênfase a um tema desse, mas a saúde da população negra não é só doença fosfóbica, e não é mesmo, só que todas as outras doenças, que são 11 doenças prevalentes da população negra, são 11 doenças, eu vou ter as 10 doenças, mais a que vai me matar mais rápido. Então, é óbvio que eu preciso ter um ênfase nessa questão, é muito grave, é uma questão, é incrível uma coisa daquela, a Macaé sempre falava isso, a Macaé não estava aguentando nem ver meu Facebook mais, porque é óbito, em cima de óbito, todo dia você recebe, nós perdemos um paciente de contagem ontem, de 32 anos, entendeu? Então, sim, é muita coisa, e morre muito jovem, acho que, sim, eu já estou fazendo hora extra, a gente considerando a literatura de 40 anos, já estou com 57, então, mas, assim, é nessa luta que a gente vai aí, eu estou muito satisfeita com a atuação de vocês, viu, Macaé? E a Macaé é uma pessoa que eu tenho um, vou dizer assim, um amor, porque ela não é uma pessoa que comprou a luta da doença de transforme agora que ela tem um mandato, a Macaé vem na luta comigo de muito, muito, muito tempo, então, assim, é essa a proposta mesmo, viu, Macaé? dá uma emenda de bancada para o Hospital de Lomberes, para a questão de Mirena, e essa questão da saúde da mulher que ainda pega muito de ficar, e também, não posso deixar de pedir, gente, o professor Nelly fala que ele vai me dar um troféu de pedir, e eu falo, não, para mim tem que ser uma estatua. Para quem não sabe, a doença falciforme acomete 30% das crianças com AVC. Vocês sabiam disso? 30% das crianças com doença falciforme tem AVC. E quando criou lá a política que a Joyce fala, criou também a portaria do Doppler transcraniano, que é uma ultrassom do cérebro que mostra, vou falar na linguagem popular para vocês entenderem, porque eu não sou médica para falar de técnica, ele faz uma ultrassom do cérebro com dois anos de idade, e já mostra se essa criança vai ter o AVC ou não, essa criança entra em regime de transfusão, troca de sangue, tira sangue, põe sangue, para que, mesmo se ele tem AVC, evite as sequelas. E aí, Macaé, mais uma pediça. Uma emenda parlamentar para a Fundação Hemominas especificando de comprar um aparelho de ultrassom para pegar veia. Somos muito ruins de veias. Para pegar uma veia nossa é quase um milagre. Para fazer uma sangria, é uma agulha grande e os meninos sofrem muito. Rasga o geco, fura, sabe? É um sofrer desnecessário e a gente sabe que não vai conseguir incluir esse aparelho dentro do SUS facilmente. Mas a gente sabe que, com o apoio de vocês, a gente consegue ir, enquanto não incorpora, esse equipamento. É duro de ver o que aquelas crianças têm que passar. Eu falo criança porque a gente adulto, a gente realmente consegue absorver. ter que passar aquele sofrer, furar, fazer compresso e fura de novo, é doído. Então, quando eu venho nessa fala da defesa dos direitos humanos, a gente é negligenciado. A gente tem um diagnóstico desde 1998, máximo, mas a gente tem um atendimento humanizado no Hemocentro. Isso a gente não pode negar. A gente tem uma triagem considerada a melhor do mundo, mas, todavia, entretanto, ainda falta muita coisa. E aí, eu quero me colocar muito à disposição dessa construção, desse projeto, que mexeu muito, fiquei muito emocionada da prioridade no atendimento e dizer que é muito importante, antes de finalizar esse projeto, conversar com algum médico do Hemocentro. porque ele sabe, de fato, o que pega na rede privada e o que pega nas outras questões. Eu acho que não deve fazer nada relacionado à doença fosforme sem chamar alguém do Hemocentro, que eles sabem, de fato, nos defendem e tal. Então, é nesse sentido que eu quero mesmo me agradecer à oportunidade. Já fiz as minhas propostas, já pedi. Já pedi. Então, eu fico muito feliz, de verdade, muito, 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 desse orgulho que eu tenho, desse lugar de fala que eu tenho, mas também de ter pessoas como a Macaé, a Andréia, a Leninha, a Ana Paula, de ter uma Denise Pacheco, que eu sempre falo que ela é a minha mestra de vida, que aprendi a falar educadamente, não dar mais tapa na mesa, mas falar tudo que eu penso, que eu acho, que eu sinto. Então, a Denise, para mim, porque ela aqui não fala isso para ela direta, eu falo assim, a Denise, ela é, talvez, que eu não aprendi na academia, não aprendi na escola, a Denise é a maior mestra de vida que eu tenho, da mulher que me tornei, porque eu cheguei lá crua anos atrás, a Denise foi me dando as coordenadas, não da doença fosfora, mas também de movimento, de como lidar com isso, de me reconhecer que minha pele, eu tenho menos milanina, mas eu sou a mulher negra e essa questão da minha identidade, a Denise, ela tem um papel, ela sabe disso, eu falo sempre com ela. E como a doença fosfora, você convive com o medo da morte 24 horas por dia. Quando morre alguém, a gente mobiliza, porque eu posso ser a próxima, é muito rápido, a evolução, o óbito é muito frequente, eu nunca deixo falar com as pessoas que eu amo, então, eu estou sempre falando com a Denise, com a Ione, com as pessoas que me representam aqui, que está comigo mesmo no dia a dia. Tenho várias outras pessoas que estão ali comigo no dia a dia, o que pegar para mim pegou para elas, então, eu sempre falo que eu os amo e amo mesmo, e a Macaé, eu não tenho nem palavras de expressar qual é o meu sentimento em relação à Macaé com a luta, como já falei anteriormente, não é só agora que ela tem o mandato, mas de sempre. Para quem não sabe, quando a Macaé Evaristo era secretária de Educação de Belo Horizonte, em 2012, ela conseguiu, eu não sei como, talvez ela consiga explicar, ela conseguiu colocar a doença falso-forme como prioridade nas um mês. A gente entra lá e faz a inscrição, tem doença falso-forme, sim, fez teste, pesim, sim, aí chama para matrícula e só prova com relatório médico ou com a carteirinha do Hemocentro. Então, são coisas que a gente fica grato e muito obrigada, viu, Macaé, pela oportunidade, muito obrigada, Leninha, Andréia, Ana Paula, eu tenho também um carinho muito especial com a Ana Paula, porque é uma mulher também de muito comprometimento com a doença falso-forme. E conte comigo o que vocês precisarem para a gente fomentar, de fato, as políticas públicas, mas, enquanto a política pública não vem, as emendas parlamentares já nos garantem uma qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigada. Gente, essa tarde foi muito importante, de muita informação para nós e também de apontar caminhos. Eu acho que essa é a nossa tarefa aqui. A gente não vota requerimento aqui hoje, mas a gente está deixando alguns encaminhamentos. Então, um requerimento sobre a questão da criança que veio a óbito. Depois eu posso passar para vocês aqui direitinho para a gente fazer um pedido de providências que seja investigado essa situação. Eu quero propor, Zenô, também, gente, um requerimento para a gente fazer uma visita técnica lá no Hospital de Lomberes. Porque, já que a gente vai fazer essa mobilização para a gente ter uma emenda de bancada das parlamentares, a gente fazer uma visita técnica, conhecer, conhecer o projeto Aninha e a gente aprofundar um pouco mais. E vou dizer, vou sugerir à deputada Ana Paula que a gente faça também uma audiência pública convidando o Ebo Minas, os Ebo Cetos, para tratar especificamente das questões aqui do projeto de lei. Isso fica registrado e a gente vota na próxima reunião da comissão. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui. Agradecer especialmente essas mulheres maravilhosas que atenderam o nosso pedido, que se deslocaram das suas atividades, dos seus estados, para estar com a gente nesta tarde. Dizer que é muito bom saber que isso também vai ficar disponível na TV Assembleia, nas nossas redes, no nosso canal do YouTube, porque é um lugar onde as pessoas podem ir para ter acesso, para ter mais informação, para a gente chegar em todos os lugares do nosso estado, que não é pequeno, doutora Joyce, 853 municípios. E a Deminas sabe bem, porque a Deminas apoia pacientes com doença falciforme em cada cidadezinha desse nosso estado e sabe a luta que é, muitas vezes, se deslocar 600 quilômetros, 700 quilômetros para chegar a Belo Horizonte, mas que essa informação esteja disponível. Então, muito obrigada. Cumprida a finalidade, eu quero agradecer à equipe da Casa e agradecer às assessorias também dos nossos mandatos, porque a gente não faz nada se as assessorias não estiverem com a gente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.